que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbilling sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos, e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. A presente reunião destina-se à oitiva decorrente do requerimento número 218 de 2019, CPI Fake News, de autoria da deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, que convoca o senhor Paulo Marinho para prestar depoimento a esta comissão. Portanto, solicito à Secretaria da Mesa, que conduza o depoente para tomar seu espaço aqui à nossa esquerda. Antes de passar a palavra para o nosso depoente, queria registrar a presença do ex-ministro do atual governo, Gustavo Bebiano, que inclusive tem até um requerimento para sua convocação, acredito que vai fazer estágio dessa tarde de hoje. Concedo a palavra ao senhor Paulo Marinho para suas considerações iniciais. Pela ordem, presidente. Só lembrando da prestação de juramento do convocado. É facultativo, porque ele não requerimento de vossa excelência, mas não disse como testemunha ou como investigado, então é omisso. Aí fica a critério do depoente. Deputada Joyce, voluntariamente fez... Mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Não, então, aí cabe ao nosso depoente. Então, faça. Enfim, em que termos é dizer que eu juro me comprometo a falar... As penas da lei. Me comprometo a falar a verdade sobre as penas da lei. Faço isso com muito prazer. Inclusive, gostaria até de falar para os nossos colegas parlamentares dessa comissão que os próximos requerimentos que coloquem para evitar que haja questão de ordem nesse sentido. Então, concedo a palavra ao senhor Paulo Marinho. Presidente, muito obrigado. Deputada Litz, muito obrigado. Agradeço a deputada Natália. Desculpa, Natália. Agradeço a vossa excelência pela convocação para fazer parte dessa CPMI, para prestar esse depoimento, sob juramento, de dizer a verdade. E acho que essa é, para mim, uma boa oportunidade para esclarecer muitas coisas que foram ditas na imprensa que não correspondem à verdade. E, por isso, então, eu fico novamente, renovo os meus agradecimentos por essa convocação. É isso que eu tenho a dizer, pelo enquanto. Presidente. Pois não, deputado. Pois não, deputado. Ficou difícil aqui. Acendeu? Acendeu. Somente cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar a nossa relatora Alice da Mata, doutor Paulo Marinho. Somente fazer um pequeno registro, acredito que seja importante, já que o depoente está sob juramento, que não só falar a verdade. Omitir a verdade também representa uma invasão daquilo que prevê a respeito de comissão parlamentar de inquérito, se houver necessidade do advogado esclarecer ao doutor Paulo Marinho, para que a gente possa caminhar aqui. Tenho certeza que a colaboração vai ser excepcional. Posso usar a palavra? Segundo, eu queria agradecer a palavra do deputado Paulo Ramos, que é um deputado velho combatente no Rio de Janeiro, pelas boas causas e, enfim, fico muito feliz de contar com a sua presença aqui nessa comissão e lhe tranquilizar com relação à questão de verdade, não só de dizer, como deixar de omitir qualquer fato que possa ajudar, enfim, a essa comissão. Obrigado. Nesse momento, vamos começar a primeira fase das perguntas e passo a palavra para a deputada relatora Lites da Mata. Boa tarde a todos, senhores parlamentares, senhor Paulo Roberto, Franco Marinho, acompanhado o senhor advogado, a nossa CPMI, presidente, trata especialmente da prática de fake news e como ela pode ter sido praticada nas diversas campanhas. O nome do senhor Paulo Marinho surgiu pelo que li o requerimento em função de algumas entrevistas dele. Então, eu vou me utilizar dessas referências para fazer suas perguntas. Em entrevista para a jornalista Andréa Sadino, a Globo News, a senhora admitiu que haver um QG de comunicação da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, onde foram enviadas mensagens de fake news para grupos de WhatsApp, na sua casa. Nesse contexto, pergunta-se, como o senhor se aproximou da família Bolsonaro? Eles o procuraram devido às suas relações políticas ou foi de outra maneira? Ou o senhor que os procurou? Que serviço o senhor prestou durante esse período que justificaram sua posição posterior em relação à campanha de Jair Bolsonaro? Antes, porém, eu queria perguntar como o senhor prefere. Eu prefiro cada pergunta. Cada pergunta, pronto, assim faremos. É, exato. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, peço que a secretaria forneça algumas folhas de papel para que, eventualmente, se o depoente senti necessidade de anotar, se for como eu, que tenho que anotar tudo o que fala. A secretaria está providenciando. Então, passo a palavra para responder a essa primeira pergunta. Como o senhor se aproxima da família Bolsonaro? Eles os procuraram devido às suas relações políticas ou o inverso? Eu me aproximo da família Bolsonaro em novembro de 2017, quando fui procurado pelo meu amigo de longa data, que está aqui presente, o advogado doutor Gustavo Bebiano. O doutor Gustavo Bebiano era, na ocasião, o coordenador-geral da campanha do presidente Bolsonaro. Me procurou perguntando se eu poderia colaborar com a campanha, já que ele era o coordenador. O doutor Gustavo Bebiano é uma pessoa com quem eu mantenho relação de amizade há quatro décadas. Eu o conheci, ainda estagiário, no Escritório de Advocacia do doutor Sérgio Bermúdez. E foi por através dele que eu ingressei como apoiador e como simpatizante na campanha do então capitão Bolsonaro. Que serviço o senhor prestou durante esse período que justificaram a sua posição posterior em relação à campanha de Jair Bolsonaro? Excelência, para lhe dizer a verdade, no primeiro momento do contato com o capitão Bolsonaro, o que eu prestei de serviços que tiveram, na opinião talvez dele, algum valor foram de análise política do quadro que se desenhava no final de 2017 para a campanha presidencial. Naquela ocasião, o capitão Bolsonaro tinha um núcleo duro que cabia no uma Kombi e metade da Kombi ficava vazia. E era motivo de piada a candidatura do capitão Bolsonaro. E, de fato, eu acreditei que, dado o cenário político naquela ocasião, havia uma chance de que o capitão Bolsonaro pudesse ser o interlocutor de uma parcela importante da população que estava insatisfeita com a situação política naquele momento. E resolvi, enfim, ajudar na campanha. E foi por esse motivo que eu, enfim, entrei na campanha do capitão Bolsonaro. Foi, no primeiro momento, uma questão de acreditar que ele poderia, de fato, enfim, ser uma pessoa que poderia transformar, enfim, aquele quadro, aquele cenário que se desenhava ali com as candidaturas que estavam postas ali em novembro de 2017. É isso. Obrigada. Sendo assim, a partir dessa relação, que função o senhor desenvolveu na campanha? Apenas de emprestar a casa? Deputada, eu fui, enfim, primeiro um apoiador, um simpatizante da campanha, justamente no momento em que não existiam muitos, enfim, muitas pessoas dispostas a acreditar naquele projeto político. E, no segundo momento, eu fui o anfitrião da campanha do capitão Bolsonaro na minha residência, por conta de que, como era uma campanha pobre, não havia nem espaço para que pudesse ter um estudo de gravação dos programas de televisão, da questão das redes sociais, do PSL, e eu fui anfitrião desse momento, cedendo dois cômodos da minha casa, de um anexo da minha casa, que foram utilizados para, enfim, servirem de base de comunicação da campanha Bolsonaro. Mas isso ocorreu durante os últimos seis meses da campanha, digamos assim, no início, um pouco antes da campanha e até o final da campanha. É basicamente isso. Ok. O senhor, então, emprestou uma parte da sua casa, apenas retomando, para que fossem realizadas essas atividades de comunicação, praticamente de estúdio de comunicação, para a TV e para as redes sociais. A casa é do senhor, foi alugada ou é sua? Não, a casa... Eu resido nessa casa há muitos anos, há, enfim, pouco mais de cinco anos. É uma casa que eu aluguei no Jardim Botânico, onde eu moro com a minha família. E essa casa tem um anexo. E esse anexo, ele fica distante da casa principal. E até eu aceitei fazer essa generosidade, digamos assim, com a campanha, em função de que aquele espaço da casa não iria conflitar com o meu dia a dia, com a minha família. Então, enfim, é isso. Pelo que eu li e vi, as entrevistas que o senhor deu, o senhor desmontou uma academia de ginástica, não é isso? É, inclusive fiquei um pouco... Para que lá se preparasse as ilhas de adição, fossem lá instaladas. Fiquei, inclusive, um pouco fora de forma nesse período, porque não pude fazer os exercícios que normalmente fazia lá na minha academia. Mas, enfim, naquela ocasião era por uma boa causa. Mas o senhor, portanto, como apoiador... Ele apenas... Ele deixou de ser uma boa causa. É, ele ressalta o que o senhor disse, que naquele momento era uma boa causa, não necessariamente agora. Essa é uma pergunta? Sim. Não, eu digo uma boa causa porque naquela ocasião era uma campanha eleitoral. Agora é um governo, enfim, é um governo que governa o Brasil, enfim, com erros e acertos, como todo governo tem. Mas, para mim, para a minha relação, para a minha questão de natureza pessoal, naquele momento era uma boa causa. Certo. E, diante dessa situação, como apoiador, cedendo parte de sua propriedade, o senhor atua apenas como um apoiador que empresta um imóvel ou o senhor atua como coordenador político, operacional de comunicação? Qual era o seu papel? Meu papel, deputada, era exclusivamente de anfitrião da campanha e, por óbvio, eu convivi, como era na minha casa, eu tive, aliás, o privilégio de viver essa experiência de ter uma campanha presidencial vitoriosa dentro da minha residência. E, obviamente, meu filho que está aqui presente nesse momento, enfim, até disse a ele na ocasião, meu filho, você tem 24 anos de idade, está vivendo uma experiência única. Um rapaz com 24 anos assistia a uma campanha presidencial dentro da sua casa e que depois foi uma campanha vitoriosa e uma campanha, enfim, completamente fora dos padrões da política de até então. Então, essa atividade que funcionava da campanha, o QG de comunicação, que funcionava no anexo de sua casa, o senhor tinha ideia de como era o dia a dia de trabalho, do que acontecia nesse local? Deputada, eu tinha os meus afazeres pessoais de trabalho, enfim, de vida. Eu não ficava o tempo inteiro na minha residência. As pessoas que lá trabalharam faziam trabalho de comunicação e eu não ficava ali o dia inteiro, enfim, vez por outra encontrava na minha casa com as pessoas que lá trabalhavam e conversavam sobre a campanha, aquele momento da campanha, do futuro da campanha. Mas nada que eu possa me atribuir a algum tipo de atuação profissional na campanha. Eu era simplesmente um apoiador. Na entrevista em que o senhor revelou esse QG e a sua função como apoiador da campanha e com essa contribuição, o senhor chega a dizer que eram lá que se expressa dessa maneira, eram lá que eram feitas as mensagens, eram distribuídas as imagens e mensagens da campanha. Se não me engano, há uma pergunta em que a jornalista lhe faz, perguntando se o senhor tinha conhecimento de que alguma daquelas mensagens poderiam ser mensagens falsas ou desinformação ou fake news, como popularmente chamada. O senhor, então, sabia? O senhor acho que chega a dizer que quando era uma coisa engraçada, os senhores passavam adiante. Em que medida isso acontecia? De forma, o senhor chegou a conhecer esse processo de organização dessas mensagens? Deputado, eu vou lhe pedir a permissão de, antes de responder a sua pergunta, fazer um pouquinho, um histórico de como é que eu me coloco nesse mundo digital, porque eu acho que isso é importante para a compreensão do que nós estamos falando aqui. Eu sou uma pessoa que você poderia classificar de analógica. Eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook e o único Instagram que eu tenho, eu sigo meus quatro filhos, porque hoje em dia é mais fácil saber da vida dos filhos através do Instagram do que no próprio convívio. Então, eu me considero uma pessoa absolutamente analógica. Então, eu não sou do mundo digital. portanto, eu não tenho nenhum conhecimento e eu gostaria, inclusive, de fazer um reparo que essa expressão que a senhora, que Vossa Excelência usou há pouco de que a minha casa era o QG, essa expressão foi cunhada pela imprensa, que transformou a minha residência num QG. Mas, enfim, existiam outros lugares que se faziam, a campanha também, enfim, que tinha candidatos a deputados, tinham candidatos a deputados estaduais do Rio de Janeiro, a senadores. Quer dizer, o que transcorria na minha residência era exclusivamente a gestão da área de comunicação que envolvia a rede social do PSL e os programas de rádio e televisão. Bom, essa expressão QG, para mim, não tem grande importância. Ela atuou como uma produtora, como um comitê eleitoral, se o senhor preferir essas expressões. O quartel-general é porque justamente as campanhas todas têm um pouco essa característica. Eu compreendo. Apenas eu fiz esse reparo, apenas para não... E se tratando de uma campanha de um militar, o capitão, então o QG pega mais fortemente. É mais apropriado, tem razão. É, mais apropriado. Havia... Então, o senhor não sabe dizer se havia alguma orientação oficial ou extraoficial de como se devia proceder mediante o recebimento de mensagens com um conteúdo potencialmente falso. Se as mensagens recebidas que vocês disseram que passavam adiante, que o senhor chega a dizer, algumas vezes foram checadas para ver se eram verdadeiras ou apenas eram retransmitidas porque podiam prejudicar o adversário. Como é que o senhor viu isso? Deputada, eu vou esclarecer. Eu acho que eu fui convocado pela deputada Natália, por vossa excelência, apenas por uma questão de uma entrevista que eu dei à jornalista André Sadi. Essa é a minha leitura, por conta de que, num dado momento da entrevista, eu menciono, quando ela me pergunta sobre fake news, que aquilo a gente recebia e repassava. O que eu quis dizer ali, e agora é a verdadeira oportunidade de eu poder esclarecer isso de forma definitiva, é de que, primeiro, dada a circunstância de que eu não sou uma pessoa do mundo digital, para mim, essa coisa da fake news, do meme, isso está na mesma vala. O que eu disse a ela é o seguinte, chegavam durante a campanha aquelas memes do capitão com óculos escuros, com aquela coisa da arminha e tal. Quando essas coisas tinham graça, tanto de um lado quanto do outro, eu repassava, eu pessoalmente, para a minha rede de WhatsApp, que contém 15 pessoas, que é o número de pessoas que eu tenho na minha rede WhatsApp, de pessoas com quem eu falo com frequência. Então, não tem nenhuma consequência aquilo. Eu falei, agora, óbvio, eu usei, talvez, o momento errado, a expressão errada. Aliás, desculpa, quando eu assisti a entrevista, na mesma hora, eu me dei conta de, olha, isso aí vai me dar problema, alguém vai entender que isso tem uma conotação que não tem, que não é a verdadeira. Então, além do prazer de estar aqui nesse momento, eu acho que essa é a oportunidade de eu poder esclarecer isso definitivamente, porque vários veículos de imprensa repetiram isso à exaustão, me atribuindo coisas que jamais aconteceram na minha residência. É isso. Essa pergunta eu faço a todos os que vêm aqui. Portanto, o senhor fique tranquilo. Apenas para o senhor, o que é fake news? O senhor já ouviu falar? O que é uma fake news? Não, fake news, para mim, é você criar uma mensagem na internet mentirosa, desconstruindo, agredindo alguém e repassar isso, que essa coisa fique viralizada. Eu acho que isso é um atentado, enfim, à idoneidade das pessoas. Para mim, fake news é isso. Ou então você, fake news, por exemplo, um artista famoso, atribuir que o artista faleceu de uma hora para a outra. Muita gente acredita, já aconteceu isso várias vezes. Eu entendo como fake news isso. É, presidente, pela ordem. Pelo deputado Rui Falcão. É praxe aqui que os depoentes, sobretudo aqueles que são convocados, não utilizem o telefone celular durante o inquérito. Ele já está acompanhado do advogado, que é um direito. Eu acho que é praxe não utilizar o telefone celular. Obrigado. Deputado, como eu não tinha essa informação, agradeço a sua lembrança e não utilizarei mais. E queria apenas constar que o deputado que me acompanha, além de deputado, o doutor Marlan Marinho, ele é membro do Diretório Estadual do PSDB, que eu presido hoje no Rio de Janeiro, e ele hoje está aqui na condição de meu colega também do PSDB. Não, mas enfim, é só pra esclarecer que... Muito obrigado. Antes porém, deputado Rui, é importante que fique claro que não há nenhum impeditivo no depoente estar com o seu celular ao seu lado. Há controvérsia, senhor. Aí, se no regimento, se no regimento, vossa excelência tiver algo contrário, eu dou minha mão a palmatória. Não, já cede, não tem problema nenhum, com o maior prazer, não tem problema nenhum. Já tomou a palavra à deputada Lívia Samada. Aliás, eu vou pedir, se o senhor me permitir, deixar o meu celular com o meu filho André. Por favor, André, dá uma monitorada aí, de vez em quando. Ainda sobre as atividades, porque como todos nós aqui fazemos campanha, conhecemos os ritmos de campanha, o senhor tendo um comitê eleitoral da comunicação tão próximo do senhor, certamente teria a oportunidade, mesmo com muito trabalho, de sempre passar por ele acompanhando uma campanha que, como o senhor disse, terminou sendo vitoriosa, portanto, em crescimento. O senhor ouviu, nesse período, alguma orientação das equipes de comunicação, já que o senhor não estava na coordenação disto, para que não retransmitissem notícias falsas, que checassem essas notícias? Qual foi a orientação que o senhor recebeu sobre isso? Não, eu não recebi nenhuma orientação, porque, como eu não tinha nenhuma participação ativa na campanha, enfim, não recebi nenhuma orientação. O que eu, enfim, então, eu responderia a V. Exª dizendo isso. Eu não recebia orientação, porque eu não fazia parte do núcleo de comunicação, eu não tenho, eu não sou um experto nesse assunto, como ele falei há pouco, eu sou um cheito completamente analógico. Eu seria a última pessoa a colaborar com essa campanha que foi tão pautada pelas redes sociais. O fato que o senhor disse que o senhor tinha apenas 15 pessoas para quem repassava, eu só quero dar um esclarecimento que o fato de ter 15 ou 150 não faz diferença, porque essas 15 podem ser pessoas com influência tal e direcionamento que elas podem fazer o mesmo trabalho de distribuição de uma mensagem falsa, que 150 ou 250 pessoas. Apenas para esclarecer o que o senhor falou, não, obviamente, sem contestação à sua informação. Não, obrigado, deputada. Apenas para esclarecer. Muito obrigado. Só para esclarecer também, deputada, quando eu mencionei essas 15 pessoas, só para a senhora V. Exª ficar também registrado aqui, eram pessoas da minha absoluta intimidade, meus quatro filhos, minha mulher, enfim, dois amigos, não eram pessoas que tinham esta capacidade de transformar as informações em viralizar em uma informação, entendeu? O senhor conhece o senhor Marco Aurélio Carvalho? Conheço. Tenho alguma aproximação maior? Tenho. Meu amigo. Ele também participou da campanha, claro. Ele foi o coordenador da área de comunicação dentro da minha residência. Ele pertence, portanto, à empresa AM4. Ele é dono da empresa AM4, junto com outros dois sócios. Essa empresa existe há 20 anos. Ele fundou essa empresa com 17 anos de idade. Hoje, ele deve ter 34. E o senhor conhece, portanto, o senhor Magno Carvalho também? Esse eu conheço menos. É o irmão dele, mas esse eu tive uma vez com ele. Quem eu conheço, de fato, é o Marcos Carvalho. E o senhor conhece também o senhor Alexandre José Martins? Que é um outro sócio dele, se eu não me engano. Mas também não tenho relação com ele, não. Tive uma vez com ele. Todos os três, e o senhor sabe, todos acompanham, sabem também, compõem o quadro societário da agência de publicidade AM4. Exatamente. O Magno é irmão do Marcos e o Alexandre é um amigo de 20 anos deles. Eles formaram essa empresa, como eu lhe falei, em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. E o senhor mantinha antes relação com esta empresa ou passou a manter a partir da campanha? Não. Eu conheci o Marcos Carvalho na campanha e passei a ter por ele uma admiração imensa pelo trabalho que ele empreendeu. Eu acho que foi, talvez, o principal responsável pela eleição do capitão Bolsonaro. O trabalho que ele fez nas redes sociais foi primoroso e eu fiquei tão impressionado com isso que eu, enfim, cada dia ficava mais convivendo com ele, primeiro pela idade dele, que eu gosto de conviver com gente jovem, sobretudo com o conhecimento dele. Ele é uma pessoa extremamente dotada nessa área. Então, como é uma área que eu não conheço, como ele falei, que eu sou um analógico, eu sou um curioso para poder conhecer essas novas tecnologias. E ele é absolutamente um homem diferenciado. Imagino. Então, o senhor não foi quem levou esta empresa, a M4, para a campanha. O senhor já esteve em contato, mesmo tendo conhecido ele antes, apenas manteve contato durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral. E, assim, mantendo esse contato, o senhor decidiu ceder a casa a esta empresa. Não, eu cedi a casa à campanha. À campanha diretamente. Isso. Como a campanha tinha ele como principal articulador da área de comunicação, ele foi para dentro da minha casa com a equipe dele. Essa sessão foi uma doação à campanha? Não. Nós tivemos o cuidado de fazer um contrato de aluguel para que houvesse, para que tudo isso ficasse muito bem documentado. Isso está na prestação de contas do partido. O senhor pode informar os valores desse aluguel? Deputada, se eu não me engano, se eu não me engano, eu não vou afirmar com absoluta segurança, porque isso já faz mais de um ano, mas isso tem contrato de aluguel que está lá na prestação de contas dos tribunais. Se eu não me engano, foi um valor de R$ 8 mil. Mas, de novo, faço a ressalva de que não tenho certeza se foi esse valor. O senhor fez a devida declaração dos valores de sua contribuição, ou quer dizer, do aluguel que recebeu, conforme exige a legislação eleitoral. Excelência, essa residência está alugada em nome da minha esposa e foi ela que celebrou esse contrato com a campanha. Então, eu não tenho essa informação para lhe dar agora. Está certo. O senhor, depois da campanha, continua mantendo relação com a referida empresa? Tenho, mantenho. Mas não dá relação profissional ou apenas relação de amizade? Eu tenho relação profissional e pessoal com o senhor Marcos Carvalho. Certo. O senhor disse que custou R$ 8 mil, um aluguel e que foi declarado na prestação de contas. Sr. Presidente, da minha parte, o que me interessava perguntar ao depoente era justamente isso e essa situação da Casa, que eu creio que precisa, certamente, ficar legalmente esclarecida. Espero que tenha toda a possibilidade de confirmar esses valores e este contrato de aluguel. Era só. Concedo a palavra à deputada Natália Bonavides, autora do requerimento do PT do Rio Grande do Norte. Obrigada, presidente. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, nossa relatora também. Boa tarde e obrigada pela presença, senhor Paulo. Eu queria me reportar algo que o senhor mencionou há pouco, ainda sobre a utilização da Casa pela campanha do então candidato Bolsonaro. O senhor mencionou que a Casa foi usada por meses de campanha, vários meses de campanha. Eu fiquei, chegou até a usar a expressão 6. Foi desde quando, senhor Paulo? Deputada, eu vou lhe dar essa informação, mas vou ressaltar que eu não tenho, nesse momento, a precisão de data. Não, pode ser uma estimativa, não há problema. Então, eu acho que a estimativa, ela começa 15 dias antes da campanha de televisão, a campanha oficial, e termina exatamente 3 dias após o último, o segundo turno. É que o senhor havia falado pelo menos 6 meses de campanha. Esse período a que o senhor se refere chega a... O último 6 meses. O senhor havia falado 6 meses de campanha. E esse período que eu estou falando se refere a quantos meses? De agosto a outubro, aproximadamente. Não, teve o segundo turno, não é? Sim, que é em outubro. É, então é isso. Mas a campanha começa em agosto. Então, antes de agosto, havia atividade de campanha na casa, é isso? Não, não havia atividade de campanha na casa. A atividade de campanha, ela começa na campanha. Na pré-campanha, eu me reunia com o coordenador da campanha na minha residência, mas eram reuniões pessoais. Então, o senhor está corrigindo a informação anterior de que por pelo menos 6 meses de campanha... É, estou corrigindo, estou corrigindo. Entendo. Estou corrigindo. Certo. O senhor corrige aquela e não essa última. Não, eu corrijo aquela. Quer dizer, na realidade... O senhor retira que funcionou a campanha lá por 6 meses. Uma atividade de campanha mesmo, com pessoas trabalhando, ela começa 10 dias antes do primeiro turno, do horário eleitoral começar. E termina após o segundo turno. Certo. É isso. O senhor disse que não atuava especificamente na comunicação da campanha, que ajudou mais na parte da estrutura que foi colocada à disposição dessa comunicação. O senhor também mencionou que não estava lá toda hora. Mas o senhor pode nos escrever um pouco, nos momentos em que o senhor estava, qual era o dia a dia de trabalho na casa? Deputada, eu não sei, quer dizer, descrever com precisão o dia a dia da casa. Existiam pessoas no primeiro turno, num grupo muito reduzido, porque a campanha no primeiro turno tinha apenas 8 segundos de televisão e no segundo turno passou a ter 35 minutos. Então, eram duas pessoas antes, durante o primeiro turno e após o segundo turno, aproximadamente umas 15. O senhor lembra o nome dessas pessoas? Não. Assim, nome e sobrenome eu não lembro. Das duas do primeiro turno, por exemplo? Não lembro. Que iam na sua casa? Hein? Que iam na sua casa? Que iam na minha casa. Não lembro o nome. Não, lembro. Tem um ou outro, lembro. Mas, enfim, tem um rapaz que tem o mesmo sobrenome do que eu, Mário. Ele era um dos coordenadores da área de comunicação, mas, enfim, esses nomes, assim, com nome e sobrenome eu não tenho, até porque não tinha convivência muito íntima, nem passada, nem durante o período da campanha. Entendo. O senhor já informou a nós que eram produzidos vídeos lá. Além de vídeos, o que mais era produzido na área de comunicação que o senhor tenha tido conhecimento? Esses memes a que o senhor se referiu a pouco, eles eram produzidos lá? Não, nada, não havia nada que fosse produzido lá que não fosse trabalho de campanha eleitoral, ou seja... Não, mas memes, às vezes, se foram... Não, mas meme não era para ser utilizado, eu estou falando coisa, eu digo... Nem todo meme é uma coisa ruim, senhor. Não, eu não estou dizendo que seja ruim, é até engraçado, não é ruim, não, é até bom, diverte as pessoas. O que eu estou dizendo é o seguinte, na ocasião, o que era feito lá era um trabalho de comunicação nas redes sociais do PSL e a produção de rádio e televisão do primeiro turno, eram oito segundos e no segundo turno eram 35 minutos. Pois bem, então, nas redes sociais também havia produção de material para as redes sociais, não eram só vídeos de televisão. Claro, inclusive veiculavam nas redes sociais vídeos que eram feitos para a televisão, que eram reproduzidos nas redes sociais. E o senhor sabe informar quais eram essas redes sociais cujo material produzido se deu na sua casa, o WhatsApp? Não, é PSL, da rede social é do PSL. Certo, o WhatsApp, material para o WhatsApp, para o YouTube? Não sei, não sei. Não sabe? Não sei. Para Instagram, Twitter? Não sei, não sei. Certo. O senhor, como a nossa relatora já tocou no assunto, o senhor chegou a dar algumas declarações em uma delas dizendo que quando alguma coisa tinha um interesse eleitoral, alguma crítica, alguma graça, algum humor, mandavam fake news, né? Porque, enfim, como chegava, a gente saía. O senhor mencionou, na época, que isso era enviado para 200, 300 pessoas. Hoje o senhor está mencionando que isso seria enviado para 15 pessoas. Se, por acaso, a CPMI quebrasse o sigilo telemático do senhor, iria encontrar essa média de envio desse tipo de material de fake news para 15 pessoas? Iria, iria. E se... Já lhe adianto que, se quiser quebrar esse sigilo, pode quebrar, não tem problema nenhum. Certo. Então, o senhor, no caso, a informação anteriormente também dada em entrevista de que era 200, 300 pessoas, o senhor volta atrás. Não, não, o que eu disse na ocasião não foi isso, não. Eu vou lhe recordar o que eu falei. E está na entrevista, inclusive, que eu disse o seguinte. Antigamente, antes da eleição, havia a possibilidade de você pegar uma determinada mensagem e reenviá-la para 200, 300 pessoas. Depois, o WhatsApp limitou aquilo em 20 pessoas. Entendo. Então, isso se fazia lá na casa, esse envio para 200, 300 pessoas, na época que era possível. Durante a campanha, já havia essa limitação de 20 pessoas. Quando eu disse na entrevista, que eram 200, 300, depois um amigo meu me corrigiu, dizendo, olha, o que você disse na entrevista não é fato, porque já durante a campanha eleitoral, e foi por conta da própria campanha, o WhatsApp limitou em 20 pessoas o reenvio de mensagens. Além do senhor, o senhor sabe quem mais na casa repassava essas, para usar a expressão do senhor, essas fake news engraçadas? Não, não eram fake news engraçadas, porque, de novo, o que eu disse é o seguinte. O que eu repassava eram memes, coisas engraçadas, aquela coisa de... Não é... O que eu chamo de fake news, eu já descrevi isso há pouco, é aquela coisa de produzir uma desconstrução da idoneidade de uma determinada pessoa e tentar viralizar. Isso, para mim, é fake news. Entendo, mas há informações, por exemplo, de que o senhor teria repassado, do próprio celular, ao menos três fake news aqui, falando fake news mesmo no sentido técnico do termo, e não como memes engraçados. Por exemplo, a famigerada fake news da mamadeira de piroca, a famigerada fake news do Kitty Gay e a famigerada fake news de uma senhora que foi agredida por ser eleitora de Bolsonaro. Tem informações que o senhor repassou mensagens com esses conteúdos do seu próprio celular. O senhor acha que elas são engraçadas? Não, eu não acho que elas são engraçadas e quero me corrigir. Eu não repassei absolutamente nada. A senhora está com a informação errada. A vossa excelência está com a informação errada. Então, o senhor, sob juramento, confirma que... Sob juramento, absoluto. E não repassou? Absoluto. Certo. Essa coisa que a senhora mencionou há pouco de piroca, nem sei do que se trata. Não? Não. Participou das eleições no ano passado. Continuando, senhor Paulo, qual era a estrutura que ficava na casa? Computadores, câmeras? Eram uma ou duas câmeras de gravação de vídeo e duas ou três mesas de edição. Era isso. E quem foram os empresários que colaboraram para montar essa estrutura? Empresários? Não, isso tudo foi pago pela própria campanha. Eu imagino que sim. Eu não tenho conhecimento. Eu não era da contabilidade da campanha. Eu era apenas como de novo. Eu falei. Eu era anfitrião da campanha cedendo a minha casa. O senhor aqui mencionou que houve uma regularidade na sessão da casa, porque ela constou na prestação de contas do partido. Isso é verdade, né? Seria constado no partido porque não constou nada na campanha. Nós temos observado, na verdade, a cada dia, a cada semana, que a famosa campanha barata do candidato Bolsonaro, ela se desmonta. E a gente descobre a cada dia coisas que foram utilizadas estritamente para a campanha, como o senhor, desde o seu momento introdutório aqui na CPMI, afirma que a casa foi, mas que não constaram na prestação de campanhas. Foram, enfim, maquiadas na prestação de partido. O senhor tem conhecimento de outros casos e que isso aconteceu, além desse imóvel do senhor? Eu não tenho conhecimento. Entendi. O nome da senhora sua esposa, se me permite, somente pela menção que o senhor fez ao contrato. Adriana Marinho. O senhor sabe como foi pago, de onde foi a origem do recurso que pagou pelo imóvel, pelo aluguel do imóvel? O dinheiro do fundo partidário. Do fundo partidário. Eu imagino que sim, eu não sei. Ah, o senhor não sabe. Não, eu não sei, eu não sei. Essa informação não estava ali, não era da contabilidade. O senhor Queiroz chegou a frequentar a casa? O senhor Queiroz não frequentou a casa, ele esteve na minha residência. Chegou a visitar a casa, me corrija. Ele esteve na minha residência durante duas ou três vezes, acompanhando o senador Flávio Bolsonaro. Ele, na ocasião, servia o senador Flávio Bolsonaro como motorista e, eventualmente, segurança, não sei qual era o trabalho que fazia. E, nas vezes que o senador Flávio Bolsonaro foi à minha residência, ele estava acompanhado do Queiroz. Se o senhor me tira uma curiosidade, em uma das entrevistas, o senhor mencionou que ele faz o papel de dublê. Poderia explicar? Como assim? Dublê de Flávio? Não entendi. Não? Eu não entendi a sua pergunta. Em uma entrevista, o senhor mencionou que o Queiroz, o senhor Queiroz, acompanhava Flávio e, por vezes, fazia o papel de dublê. Não, dublê, o que eu falei, o que eu quis dizer foi isso. Ele era motorista e segurança. E o senhor acha ou tem alguma informação sobre se os valores da rachadinha que o Queiroz diz ter promovido, confiscando parte do salário dos servidores do agora senador Flávio Queiroz, se isso teria... É difícil, é difícil... Fugiu um objeto, seu presidente. Eu não terminei a pergunta, deputado. Presidente, por favor, impõe a sua autoridade. Fugiu um objeto, seu presidente, e outra. A colega já está falando há 15 minutos. Qual é o tempo que o senhor está colocando? Ou é tempo livre? Não, aquele tempo... Entrou agora o tempo. Entrou agora o tempo. São 15 minutos. Não tem tempo, é livre? 15 minutos. Se for livre, me diga que eu vou passar tarde. Se o presidente puder esclarecer para o deputado que eu sou propositora do requerimento e que, portanto, aquele tempo que aparece é o tempo que está correndo. Acho que tem que repor o tempo, inclusive. Exato. Posso continuar, presidente? Prossiga, deputado. Senhor Paulo, como eu dizia, se o senhor tem conhecimento, se valores adivindos desse esquema de rachadinha entre o senhor Queiroz e o hoje senador Flávio Bolsonaro, adivinha daí dinheiro, valor, enfim, para financiar alguma das áreas de comunicação da campanha do, então, candidato Bolsonaro? Deputada, eu não tenho nenhum conhecimento dessa questão, mas queria aproveitar. Agora, para, enfim, lidar a minha opinião pessoal sobre esse episódio. Eu posso concluir as perguntas, porque aí a sua opinião pessoal, acho que o senhor pode ter, o presidente pode ceder mais tempo, como o meu tempo é restrito e limitado, mas o senhor imagina que o presidente vai ter essa flexibilidade. Mas a senhora, a vossa excelência não me deixou responder a pergunta, só para registrar. Não, eu quero a pergunta, quero que responda. Eu não tenho esse conhecimento. Não tenho, certo, obrigada. Ainda, continuando as perguntas, qual era o papel do vereador Carlos Bolsonaro na comunicação da campanha, segundo o conhecimento que o senhor tenha? Durante todo o período da campanha, o vereador Carlos Bolsonaro foi à minha residência por duas vezes e lá ficou por meia hora. Um dia, acompanhando o pai na entrevista do Jornal Nacional, como a minha residência fica ao lado da TV Globo, a gente resolveu fazer uma reunião antes do Jornal Nacional na minha residência e o vereador Cláudio Bolsonaro estava presente nesse dia. E depois, num segundo dia, ele esteve presente na minha residência. Eu não me recordo qual foi o evento, mas eu estive com ele duas únicas vezes. E o vereador Carlos participava da comunicação. Nesse momento em que ele esteve, ele deu alguma orientação para quem trabalhava lá? Não. O deputado, o vereador Carlos Bolsonaro, ele não teve nenhuma participação, nenhuma, zero, no trabalho de comunicação da campanha. Zero. Da sua casa ou da campanha como um todo? Isso que eu vou esclarecer. Na minha residência. Mal esteve lá por duas vezes, ficou meia hora. O que eu estou dizendo é o seguinte, se houve alguma participação do vereador na campanha, foi na gestão das redes sociais do pai, das quais ele detinha as senhas. E o senhor José Matheus, ele frequentava a casa? Esse eu não sei nem quem é. Matheus Diniz? Esse eu não sei quem é. Tercio Arnoldo? Tercio frequentava. Frequentava? Então ele era parte dessa equipe de comunicação? Não. Parou por papai dele? O Tercio, o Tercio, era uma pessoa que acompanhava, ora, o capitão Bolsonaro, ora, acompanhava o Flávio Bolsonaro. E ele ficava, basicamente, o que eu sabia da época, não estou atestando, não. Mas eu imagino que ele ficava na casa do capitão Bolsonaro ou na casa do vereador Carlos Bolsonaro, cuja casa é vizinha do capitão. Então eles ficavam na barra e raramente eu via essas pessoas. E o senhor Felipe Martins? Não sei quem é, quer dizer, sei quem é, mas nunca vi. O senhor não conhece o senhor Felipe Martins? Pessoalmente, eu não conhece o senhor Felipe Martins, não conhece o senhor Felipe Martins, não sei quem é. Certo. Aliás, assisti uma entrevista dele no programa Pânico, na semana passada que ele deu, e eu só assisti essa entrevista porque meu filho André participa da bancada do Pânico. Finalizando, já que o tempo está finalizando, só mais duas coisas. No entrevista, o senhor falou de Carlos Bolsonaro, disse que ele que se relacionava com o que o senhor chamava de os apoiadores de Bolsonaro nas redes. O senhor sabe identificar essa rede de apoiadores, os principais perfis? Não, não. E a última pergunta, senhor Paulo, é que a nossa equipe não está encontrando essa prestação de contas do aluguel da casa que o senhor disse que aconteceu. Já sabia que não estava na prestação da campanha, mas não estamos encontrando nem mesmo nada do partido. O senhor poderia enviar essa CPMI? Com certeza. O recibo, o contrato? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir isso ao partido, está na prestação de contas. Se a sua equipe não encontrou, eu vou tentar encontrar e ganhar. Agradeço muito, senhor Paulo. É o maior prazer. Senhor presidente, agradeço o tempo concedido. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhoras deputadas, senhores senadores, senhores deputados, o ilustre depoente. Na verdade, a minha percepção é de que nós vamos ter pouco substrato desse depoimento a julgar pelas informações que foram passadas até o presente momento. Mas, mesmo assim, eu quero fazer algumas perguntas ao doutor Paulo Marinho. O senhor é proprietário de quantas empresas? Eu tenho duas empresas. Uma empresa de consultoria, minha, e uma outra empresa que eu acabei de constituir. Essas empresas aqui, Carmo Consultoria Limitada. É de minha propriedade, é uma delas. JP Consultoria Empresarial Limitada. Essa empresa, eu acho até que já dei baixa nela, se eu não me engano. Loc Consultoria Empresarial Eireli. Essa empresa existe, mas está parada. Rara Empreendimentos e Participações Limitada. Isto é uma empresa que eu tinha em sociedade com o senhor Ricardo Amaral e que já foi desfeita essa sociedade há um tempo. Porto do Rio Empreendimentos e Participações Limitada. Essa eu nem me recordo, eu não sei qual é, mas, enfim. PFM Consultoria Limitada. Essa foi dada baixa na junta comercial já faz tempo. Estão ativas, a senhora reconhece duas. Duas, isso. Bom, nesse momento de crise econômica, como estão as suas empresas? Na realidade, senador, essas empresas são empresas de consultoria. A minha vida profissional eu fiz toda na iniciativa privada. Eu fui, durante muitos anos, diretor executivo do maior grupo industrial de Constituição Naval no Rio de Janeiro. Fui, inclusive, presidente do Sindicato Nacional da Constituição Naval. E depois eu vim, durante 17 anos eu ocupei essa função. Depois eu fui vice-presidente do Jornal do Brasil, depois fui vice-presidente da Gazeta Mercantil, morei aqui em Brasília durante três anos. E depois, eu hoje tenho 67 anos, estou numa fase um pouco já de me aposentar e meus filhos é que estão praticamente tocando as coisas que eu, enfim, tinha. Ok. As duas empresas estão em funcionamento e que tipo de serviço elas prestam hoje? Serviço de consultoria comercial. Senador, além de eu nunca ter trabalhado com nenhuma função pública, eu também nunca fiz nenhum negócio com nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Todo o meu trabalho foi feito exclusivamente na iniciativa privada. Nem com nenhum órgão do governo do Estado de São Paulo? Nem com nenhum órgão do governo de São Paulo. E do Rio de Janeiro? Também não. Também não. Também não. Ainda que não seja a título contratual, vossa senhoria recebe algum tipo de remuneração do governo do Estado de São Paulo, do governo do Estado do Rio de Janeiro, tipo participação em conselhos de empresas públicas? Como eu já lhe falei anteriormente, eu vou reafirmar novamente, eu nunca tive, não tenho, e não terei nenhuma participação em nenhuma empresa pública. Ok. Nós tivemos aqui, na semana passada, a deputada Joyce Hasselman e dias antes tivemos o deputado do Alexandre Frota, que aqui trouxeram várias informações relevantes, dentre elas a informação de que o que já é notório, já é de conhecimento público, pelo menos a hipótese de que teria acontecido durante a campanha, a existência de uma espécie de núcleo econômico, que era composto por vários empresários e empresas, que via agência ou terceiros, financiaria a distribuição dos conteúdos de notícias falsas ou conteúdo ofensivo, visando destruir reputações. Vossa senhoria, em algum momento, ouviu dizer da existência desse núcleo econômico? Tem informação de alguma empresa que tenha pago disparos de mensagens pelas redes sociais ou, de alguma maneira, tenham financiado de modo indireto a campanha presidencial do senhor Jair Bolsonaro? Não, senador, eu não tenho conhecimento. Eu queria, só para reafirmar aqui, o senhor não conhece Felipe Martins, não conhece Tércio Tomás? Não, Tércio eu conheço, sim, senhor. Conheço. José Matheus Salles, o senhor não conhece. Não conheço. E Matheus Matos Diniz também? Não conheço. Não conhece. Conhece o senhor Olavo de Carvalho? Não, senhor. Ok, muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. Estou aqui tendo a alegria de receber a sempre deputada Raquel Cândido, constituinte que foi comigo e com o deputado Alítice da Mata. E eu acabei me distraindo aqui, nesse finalzinho, por um justo motivo. Mas a pergunta que eu vou fazer, algumas já foram feitas, mas se o senhor chegou a colaborar mobilizando recursos financeiros para ajudar na campanha do presidente da República? Não, deputado. Tem alguma informação sobre a mobilização de recursos? Se alguém mobilizou, alguém do relacionamento mais próximo da campanha? Como é que a campanha mobilizava recursos? Eu não tenho essa informação. Não tem, não... Eu não tenho essa informação. O senhor chegou a conviver com o atual ministro Paulo Guedes? Eu estive algumas vezes com o ministro Paulo Guedes, na minha residência, e outras vezes na residência do capitão Bolsonaro. Sabe dizer se o atual ministro Paulo Guedes, pelo relançamento que tinha, mobilizou recursos para a campanha? Não tenho essa informação. A deputada Joyce Glassman esteve aqui e disse que, para sustentar essa rede de fakes, era preciso a mobilização de recursos financeiros expressivos. O senhor tem ciência disso? Não, senhor deputado. Não tem ciência. Uma pergunta que me foi uma curiosidade. O senhor está fazendo questão de chamar o presidente da República de capitão, não de deputado. Qual a razão dessa... Não, porque durante... Hein? Não de deputado, não. De presidente. Não de presidente, não. Ah, sim, porque eu me habituei durante o período da campanha. E foi tão somente no período da campanha que eu tive convívio com o presidente Bolsonaro. E lá ele preferia ser chamado de capitão do que deputado. Então, eu passei por uma deferência a ele, chamá-lo de capitão e fiquei com esse hábito. Só por esse motivo. Mas o senhor preferiu, eu posso chamar de presidente. De repente, eu não sei se foi feita essa pergunta, que eu tive que sair correndo para registrar a minha presença em outra comissão, que dependia de quórum, para realizar a atividade. O senhor se transformou num desafeto do presidente da República. Qual foi a razão disso? Não, eu não sou desafeto do presidente da República, absolutamente. Não? Não. Eu, enfim... Simplesmente, eu, durante a campanha, tive um relacionamento, enfim, de apoiador. Após a campanha, o presidente foi governar o Brasil e eu fui cuidar da minha vida. Eu nunca fiz parte do núcleo duro da campanha. Eu não fazia parte do grupo da intimidade, da intimidade do presidente. E, portanto, quando o presidente foi cuidar da vida dele, eu fui cuidar da minha. Não tem nenhum desafeto pelo presidente, não. Quem é que integrava esse núcleo duro? Essa expressão... Hein? Esse núcleo duro, quem é que era desse núcleo duro? Basicamente, o que eu me recordo era Paulo Guedes, deputado Julián Lemos e o coordenador da campanha que está aqui presente, o advogado Gustavo Bebiano. O senhor experimentou alguma desilusão depois da eleição com o presidente da República? Não, não. Desilusão, não. Eu nunca tive ilusão, portanto, eu não tive nenhuma desilusão. Mas não acreditou no projeto? Claro que acreditei no projeto. O projeto era um projeto político sério, está aí. O Paulo Guedes está aí trabalhando no Brasil, está tentando encontrar um caminho. Agora, eu não tive ilusão e, portanto, não tive desilusão. Foi isso que eu estou respondendo a sua pergunta. Não, porque o senhor figurou como o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro. É, eu sou o primeiro suplente. Então, e agora é o presidente? Hein? É, mas ao ser o primeiro suplente, alimentou alguma esperança de assumir o mandato? Não. Aliás, quando eu fui convidado, aliás, é até bom esclarecer isso, eu fui convidado pelo senador Flávio Bolsonaro para compor a chapa junto com ele. Acredito que ele tenha feito isso um pouco por inspiração do pai, porque eu tinha pouco relacionamento com o senador Flávio Bolsonaro. E o pai achava que, pela minha história de vida, pela minha experiência, pela minha idade, eu poderia ser um bom conselheiro para ele e me indicou. E não tinha muita gente também para fazer parte daquele grupo político. E ele achou que eu poderia dar uma contribuição como um conselheiro do filho. E o filho me telefonou. a véspera da convenção, me perguntando se eu aceitaria o cargo de primeiro suplente da chapa dele. E eu, na ocasião, fiquei muito honrado com o convite e disse a ele que aceitava. É claro que o senhor foi convidado, obviamente, pelo seu prestígio pessoal. Sem dúvida, não tem a menor dúvida disso. E, obviamente, que a sua presença na campanha, cedendo parte da sua residência, isso naturalmente tinha algum alcance político. O senhor deixou de receber qualquer retribuição que tenha sido alimentada durante a campanha? Retribuição? É, retribuição. Não, eu não... Desculpa. Eu, durante a campanha, convivi com o capitão e, a partir daí, eu nunca alimentei. E aí eu volto a insistir. Como eu nunca trabalhei em governo, nunca fiz parte de conselho de empresa de governo, nunca vendi para governo, nunca comprei de governo, eu não tinha nenhum interesse em fazer parte do futuro governo Bolsonaro. E, portanto, eu não alimentava ali nenhuma expectativa de poder, entendeu? Nem uma manifestação de afeto? Uma manifestação de afeto é perigoso, porque quando o presidente Bolsonaro faz qualquer manifestação de afeto, você se torna alvo do ódio dos filhos dele. Então, eu preferi que ele não fizesse uma manifestação de afeto para mim, que, aliás, não fez. Entendeu? Quando... E agora é só uma curiosidade. O senhor disse que teve atuação no setor empresarial da indústria naval? Foi, durante 17 anos. A indústria naval foi mobilizada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, com isenção fiscal para construção, inclusive, de muitos navios. Lamentavelmente, isso foi perdido. Então, o senhor disse que nunca prestou serviço para... Não, não, mas, desculpa, eu sou da época que não tinha incentivo. Antes? Antes? Quando eu trabalhei na indústria naval, nós sofrimos muito, porque a nossa concorrência era com os grandes construtores navais do mundo. Nós não tínhamos nenhum incentivo. Não havia aquela proteção do conteúdo nacional, não. Eu estou citando isso como dado positivo. Aquilo veio para depois. Eu estou citando como dado positivo. Lamentavelmente, não houve. Estou citando isso como algo positivo para a indústria naval brasileira. Não estou citando como sendo... Não, não, mas, enfim, eu queria também esclarecer aqui. Durante o período em que eu trabalhei na condição naval, o nosso grupo industrial, na época, atravessou momentos muito difíceis, porque nós concorríamos com empresas altamente capitalizadas do exterior, da Coreia, do Japão, da Espanha, da China, onde a mão de obra, enfim, você sabe que a indústria naval tem uma intensa mão de obra. Então, enfim, quando a gente concorre com países cuja mão de obra é mais barata, a gente sofre isso. Depois que o governo Lula sumiu, ele criou para a indústria naval o conteúdo nacional de proteção à indústria, que eu acho que foi uma medida extremamente positiva para a indústria. E eu acho que foi uma pena, inclusive, o atual governo ter diminuído essa proteção. Também concordo plenamente com isso. O senhor reitera, durante a campanha, porque já está, vou usar a expressão, já existe a comprovação de que a campanha se utilizou maciçamente de fakes, até para alcançar reputações. É uma afirmação sua. Eu não sei, senhor presidente, eu não estou entendendo, tem alguém assumindo... Não, você está afirmação, deputado, continue, deputado. Eu não estou entendendo. A presidência não tem o poder ainda de chegar e colocar um tampão na boca de ninguém. E também aqui na presidência não tem nenhum botão para cortar o som, infelizmente. Seria bom que o interventor se identificasse, porque o interventor está ali agoniado. Delegado Éder Mauro, que é o próximo orador escrito. Senhor presidente, é delegado ou é deputado? Deputado. Eu sei. Serve, capitão? Eu não estou entendendo. Prossiga, deputado. Eu sei, porque as pessoas não se conformam, ficam... Já está comprovado. Já se sabe isso aí, depoimentos prestados aqui, já há documentos comprovando. Seria bom que os membros da comissão se inteirassem daquilo que a comissão já amelhou, como provas documentais. A pergunta que eu estou fazendo é se o depoente, à época, teve ciência de disparos de notícias falsas para influir negativamente na reputação de outras pessoas, para conquistar votos para os candidatos, não apenas o presidente da República, para os candidatos do PSL. É isso que eu estou perguntando. Se tinha ciência, que existia um núcleo integrando a campanha que disparava notícias falsas para angariar simpatias ou promover antipatias em relação a outras candidaturas. E que esse núcleo depois se instalou no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente da República. Se o senhor tem ciência disso. Não, deputado, eu não tenho ciência disso. É isso, presidente. Então, agradecer. Espero que os incontidos tenham a oportunidade agora de fazer as respectivas perguntas. Não fiquem sofrendo com a pergunta alheia. Com a palavra, o deputado, deputado delegado Eder Mauro, PSD do Pará. O senhor está desperdiçando três minutos ainda que lhe compete ali, senhor deputado. Próximo orador inscrito, deputada Carolina de Tônia e deputado Rui Falcão. Posso começar, senhor presidente? Senhor presidente. Obrigado. Primeiro, seja bem-vindo, senhor Paulo Marinho. Obrigado, deputado. Eu fico, assim, estarrecido, tirando as exceções, com as perguntas que são feitas por uma grande maioria de parlamentares aqui, que tinham que ter o mínimo, pelo menos, de conhecimento, ou se preparar, pelo menos, para vir aqui e fazer perguntas que tivessem alguma coisa a ver com o que está sendo tratado aqui. Porque saem cada perguntas aqui, saem da fake news, do objeto da fake news, para superior tribunal eleitoral, para prestação de conta eleitoral, varia para lá, para caso Marielle e por aí vai. E para ironizar, de certa forma, não vá se espantar com as minhas perguntas. Já que a sua casa foi tão bem tratada aqui nessa CPI, eu lhe pergunto, o Haddad teve acesso na sua casa? O candidato? Sim. Não, senhor. Isso. Só digo assim, não. O Haddad montou um núcleo duro na sua casa, ou PT, para disparar fake news? Não, deputado. O senhor alugou a sua casa para o PT, ou para o Haddad, ou para alguém da esquerda, para fazer campanha e disparar fake news? Não, deputado. Frequentou a sua casa, por um acaso, o senhor Sérgio Sombra, que foi acusado de encomendar a morte do prefeito Celso Daniel, de Santo André? Não, senhor deputado. Não foi, o senhor tem certeza? Absoluta. Muito bem. O senhor Ronan Maria Pinto, que foi preso recentemente, envolvido na Lava Jato, inclusive também empresário ligado àquele esquema de ônibus, e que certamente levaria um ex-presidente a ser levado como um dos principais envolvidos na morte de Celso Daniel. Ele frequentou a sua casa? Não, senhor deputado. O senhor está sentindo, assim, que as perguntas têm alguma coisa a ver com fake news? Eu acho que não tem nada a ver com fake news. Não tem, mas é o que eu estou perguntando direto aqui para o senhor. Só são perguntas sem nexo, que nada tem a ver com as fake news que estão sendo tratadas aqui, e completamente direcionadas a um único núcleo duro, e muito duro, que é o senhor presidente e capitão Bolsonaro. É isso que está sendo tratado aqui. Então, não se espante de estar ouvindo esses tipos de perguntas que, de certas formas, são direcionadas para tentar, de alguma maneira, levar a relatoria, levar a comissão a uma única direção. Que parece-me que, cada dia que eu participo dessas sessões aqui, ficam mais claras, muito mais claras. Eu lhe pergunto, em relação a fake news, o senhor capitão Bolsonaro, à época, candidato à presidência da República, já que o senhor participou da campanha, o senhor tomou conhecimento de ataques fakes sobre a pessoa dele naquela ocasião? Não, senhor. Mas o senhor tomou conhecimento de muitos ataques que fizeram ao presidente e que não eram verdades, como, por exemplo, Bolsonaro não gostava de negro, Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro é homofóbico. O senhor ouviu muito isso na campanha? Ouvi, deputado. Era verdade o senhor que conviveu com o capitão? O Bolsonaro não gostava de mulher? O Bolsonaro não gostava de negro? Ele era homofóbico? Deputado, ele não era homofóbico, ele não era racista e, enfim, qual é a outra questão que o senhor colocou? Que não gostava de mulher? Não, que não gostava de mulher, não. Que eu tenha lembrança disso, não. Ele gostava, de vez em quando, de fazer umas piadas meio gays e tal, mas não sei se isso é homofóbico. Uma coisa divertida, não é? Pois é, agora o senhor já imaginou, se nós formos levar a consideração de que fake news é fazer piada para o país, para o país completamente. Mas o que é importante e que tem a ver com fake news é saber, e que eu não vejo o outro lado aqui fazer nenhuma pergunta nesse sentido, se o presidente, então capitão e candidato à presidência da República, recebia ataques de fake news, como esses tipos que eu lhe menciono agora. Recebia, recebia. Muito bem, mas eu não vejo ninguém da esquerda perguntar absolutamente nada disso. Parece que a coisa é altamente direcionada só para um lado. É como diz no meu estado, é um papagaio penso. que no Rio chamam de pipa, parece que colocaram uma porra de um pano, que só vai para um lado, essas perguntas de vocês, rapaz. E o que é pior, muitas das vezes perguntas que não têm nada a ver com a fake news. O que é mais triste a gente está ouvindo aqui. Então, senhor presidente, como nós temos ainda muito tempo e eu vejo ali, que o tempo é longo para as perguntas, e eu vejo aqui que o senhor Paulo Marinho participou grandemente da campanha do presidente Bolsonaro e que ele, na intimidade que tinha de relacionamento, chamava de capitão, eu vou fazer uma pergunta que é clara e objetiva. O senhor fez ou tomou conhecimento de algum ataque vindo do presidente ou de pessoas que faziam parte da campanha do presidente aos adversários políticos para denegrir imagens que não fossem fatos verdadeiros, fossem fake news? Não, eu não tenho esse conhecimento. Claro e objetivo. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra o deputado Márcio Gérri, do PCdoB do Maranhão. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Nossa relatura, deputada Líndice da Mata, presidente Ângelo Coronel, todos que nos acompanham, o depoente senhor Paulo Marinho, os colegas deputados e senadores aqui presentes. É absolutamente inevitável que, ao início, eu faça aqui duas considerações mais gerais, antes de agradar aqui o meu colega deputado, delegado, colega da Banca do Pará, que não quer que se fale coisas genéricas, ele quer perguntas bem precisas, as farei, delegado, fique tranquilo. Mas, de início, duas questões bem emblemáticas, deputada Líndice, desse momento que vivemos. Está aqui o senhor Paulo Marinho. Foi do QG de campanha, do ex-capitão afastado por deslealdade e indisciplina do Exército Brasileiro, por desonrar a farda do glorioso Exército Brasileiro. Está aqui o ex-ministro Gustavo Bebiano. A expressão mais aguda do descalabro político que é esse edifício liderado por Jair Bolsonaro. Esse QG montou esse tipo de política, esse QG montou essa situação em que, vossas senhorias, aqui estão, menos de um ano depois, e todos, o senhor até citou o nome de um outro deputado, Juliana Lemos, que também é em desacordo hoje com o presidente da República. E vossa senhoria, inclusive, em um dado momento, cita que a condição de gostar ou de ter afeto pelo presidente da República é a mesma condição de ter o ódio dos filhos do presidente da República. Já já voltarei a esta questão, a este tema. Na semana passada, senhor Paulo Marinho, a deputada Joyce Halseman, ex-líder do governo no Congresso Nacional, apresentou ao Brasil, através desta comissão, ali, naquela tela, uma exposição detalhada de uma organização criminosa de uma milícia digital. Ora, vossa senhoria afirma que hospedou o QG da campanha e, nesse QG, funcionava, sobretudo, comunicação. A deputada Joyce Halseman trouxe aqui todo um organograma de como se estruturou essa organização criminosa de milícia digital. Por um princípio elementar de lógica formal, eu afirmo e o senhor comenta. O seu QG, o QG que o senhor hospedou na sua casa, é o QG em que se gestou essa milícia digital? Não, senhor. O que o senhor tem, assim, mais convincente para atestar que não? O senhor tem segurança absoluta disso? Absoluta. Pelas pessoas que frequentavam? Absoluta. Então, senhor, e sobre a exposição da deputada Joyce Halseman acerca da milícia digital, qual é a sua apreciação dessa tão grave denúncia, já que vindo das entranhas do próprio sistema de poder de Bolsonaro? Qual é a sua apreciação sobre esta afirmação da deputada Joyce Halseman? Deputado, a deputada Joyce é uma atuante, quanto mais, das redes sociais. Ela é uma grande operadora. Ela, inclusive, conseguiu muitos votos pelo trabalho que fez na campanha nas redes sociais. Portanto, ela conhece esse assunto de uma forma profunda. Eu não conheço, como já falei aqui várias vezes. Então, eu não sei avaliar a opinião dela em relação à minha. O que eu posso assegurar é o seguinte. No âmbito do setor de comunicação que atuou dentro da minha residência, não havia, em nenhum momento, nada que pudesse sugerir algum tipo de atuação de fake news ou de qualquer outro tipo de medida dessa forma. Com tudo respeito à vossa senhoria, é um pouco difícil compreender, acreditar, crer que quem está no QG de uma operação tão sofisticada como esta que foi montada, estando no coração dessa operação, não tenha mais informações sobre ela. O senhor, de fato, não tem mais informações sobre fake news? Qual segurança o senhor tem de que, se da sua residência, não foi montado um esquema para disparar fake news ao país? Deputado, eu já falei anteriormente. Esse grupo que... Só que o senhor falou muito evasivamente, por isso eu estou voltando. Não, mas eu falei o que eu sei. Eu não posso falar o que eu não sei. Eu estou lhe respondendo com toda sinceridade, sobre juramento, daquilo que eu sei. Agora, aquilo que eu não sei, não posso falar. Nem quero falar, porque seria uma leve andada da minha parte. O que eu posso lhe assegurar novamente é dizer o seguinte. Na minha residência, atuava um grupo, um núcleo de pessoas que cuidavam da comunicação. Essa comunicação era restrita à administração das redes sociais do PSL e dos programas de rádio e televisão do programa eleitoral. Ponto. Muito bem. Então, na sua casa não tinha, o senhor afirma. Mas o senhor acha, com a avaliação que o senhor tem sobre fora da sua casa? A campanha operou ou não operou com esquemas de fake news? Acrescento uma questão concreta. Está aqui o ex-ministro Gustavo Bebeano. Bastou ele se afastar do governo e ele próprio foi vítima de ataques cibernéticos. Isto não é a prova concreta de que o que há agora era algo que já havia naquele tempo em que o senhor era membro desse comando de campanha, desse quartel-general, desse núcleo? Espera aí, deputado. Eu, comandante desse núcleo, não. Pelo amor de Deus. O que eu era, de novo, anfitrião de uma casa que eu cedi dois cômodos para que ali se instalasse um grupo de comunicação sério, gente da mais alta qualificação e que eu repito aqui, foram as verdadeiras pessoas responsáveis pelo trabalho de comunicação que elegeu o capitão Bolsonaro. Todo o resto que operava fora dali, primeiro, eu não tenho conhecimento. Aliás, tenho pela mídia. E acho que, imagino, por tanto que falo, deve existir. O que o senhor menciona em relação ao ex-ministro Gustavo Bolsonaro, que está aqui... Gustavo Bebeano. Desculpa. Eu acho que assim agora o senhor ofende, chamando de Gustavo Bebeano. Desculpa. Desculpa. Foi uma falha horrível. Mas, enfim, do nosso Gustavo Bebeano aqui é o seguinte, ele está aqui com um amigo meu, meu irmão, que está aqui prestando um carinho para mim. Então, é isso. Não tem... Agora, acho que, em relação a ele, o que foi feito depois da saída dele foi cruel. Eu acho que... Eu não concordo em absolutamente nada. Eu acho que... Mas isso é característica desse grupo dos bolsominios. Entendeu? Isso existe. Todo mundo sabe disso. É isso. Pela avaliação que o senhor tem, pelo nível de conhecimento privilegiado que o senhor tem, o senhor é uma pessoa que tem lá há décadas já de convívio com núcleos importantes de poder no Brasil, no mundo empresarial, no mundo privado, no mundo de governo também, no Biosins, inclusive. Enfim, o senhor tem uma longa trajetória de muita relação com esses núcleos de poder, formal ou informal, do país. Portanto, o senhor é um homem possuidor de uma inegável experiência, sabe analisar o mundo, sabe olhar em sua volta. Olhando em sua volta, qual é o papel que o senhor acha que tem nesse jogo de milícias virtuais que não poupam nem os amigos de ontem, quanto mais os adversários? Essas milícias virtuais que inventam fake news o mais absurdos possíveis, qual é o papel que, na sua avaliação, tem aí o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senhor Carlos Bolsonaro? Eu acho que esses grupos de direita radical, eles existem e eles atuam preferencialmente na internet. Isso todo mundo sabe. Eu perguntei especificamente sobre Carlos Bolsonaro. Eu vou chegar lá, mas eu estou respondendo a sua pergunta de uma forma mais completa, para lhe dizer o seguinte. É obviamente que tem esses grupos de direita, aliás, esses grupos de direita, eles entendem que ou você está a favor do presidente Bolsonaro ou você está contra o Brasil. Para eles não há nenhuma outra alternativa. Portanto, são pessoas que são chamadas de radicais. Eu acho que é um pequeno grupo que se beneficia da sua falta do que fazer e atua na internet. Porque atuar na internet você precisa gastar tempo. Eu, por exemplo, não atuo porque nem tenho tempo para isso. Você ficar 400 pessoas na internet toda hora querendo saber o que está acontecendo, deve gastar um tempo imenso. Então, é o seguinte, eu acho que é um bando de desocupados que ficam ali colocando, enfim, as suas frustrações pessoais para xingar os outros na internet. Eu, vira e mexe, sou taxado de traidor, do que sou que imaginar, enfim. Mas eu, como eu não faço parte do mundo digital, essas coisas não me alcançam, porque eu não leio, entendeu? Eu não perco meu tempo lendo essas coisas. Muito bem. Eu não respondi sobre o senhor, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Pelo pouquíssimo que eu conheço o vereador Carlos Bolsonaro, eu acho que precisaria ressuscitar o doutor Freud lá em Viena, trazê-lo para cá, fazer um trabalho intensivo com o vereador Carlos Bolsonaro para entender o psique dele. Eu acho que ele é uma pessoa perturbada, é isso. Ou seja, o Brasil, infelizmente, portanto, entrou numa imensa tragédia, entregou o governo, a presidência da República para a gente que precisa e a Viena se tratar com o Freud, que entre nós não mais está. Portanto, o atestado da gravidade da situação política em que nós estamos vivendo. Só um reparo, deputado, eu não sou psicanalista nem psicólogo. Não, mas eu concordo com o senhor. Isso é uma opinião, assim, pessoal, pelo que eu vejo e leio. Enfim, ele está sempre na mídia e sempre de uma maneira, enfim, fazendo um estardalhaço. Já estamos encaminhando para o final, senhor Paulo Maninho. Eu queria só uma pontuação importante. A CPMI, ela não é uma CPMI contra ABCUD. Ela é para apurar um fenômeno contemporâneo que está arranhando as democracias no mundo inteiro, que é esse fenômeno de fake news. Isto ocorre aqui como ocorre a Lourdes. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu fortemente aqui no país e está, assim, muito eloquentemente demonstrado que as ocorrências de fake news em nosso país na última eleição alteraram profundamente o curso normal do processo democrático brasileiro. Por fim, então, eu queria, assim, com a sua experiência toda que eu já aqui referi, que o senhor comentasse sobre este ponto, sobre o dano que é, que significa, e essa pergunta tem lógica com a seguinte, o dano que representa para a democracia brasileira esta ocorrência tão frequente e, assim, até agora, sem nenhuma punição, de fake news. Qual a sua apreciação sobre isso? Por que eu pergunto ao senhor esta pergunta que parece tão ingênua? É porque o senhor estava no centro de um projeto político que se estruturou muito fortemente na disseminação de fake news? A minha opinião sobre essa questão da fake news, eu acho que isso é um mal, que é um mal que está presente, como o senhor falou, no mundo inteiro. As pessoas denigrem, bullying com adolescentes, é o diabo. Isso aí é uma coisa que deve ser, enfim, banida, deve ser combatida energicamente, para que isso não volte a acontecer, ou, pelo menos, aconteça cada vez menos. Eu acho isso um malefício para a sociedade brasileira, mas é um fenômeno mundial. Essas coisas acontecem em adolescentes que cometem suicídio por causa de bullying na internet, que são questões muito mais dramáticas e graves do que nós estamos falando aqui. Obrigado, senhor Paulo Marinho. Presidente, mais uma oitiva aqui na comissão. E o que se acentua a cada uma delas, e olha que eu estou na minha segunda como membro desta comissão, é de que é a corroboração, a confirmação factual, prática, mesmo quando não se afirma algo novo, mas no conceito, no conjunto da obra, deputado Rui Falcão, a confirmação do grau de envolvimento dessas milícias digitais. Porque o bunker, porque o quartel-general, porque o papel aqui reconhecido nocivo desse senhor Carlos Bolsonaro e de outros tantos, os disparos contra os aliados de anteontem, essa guerra insana contra os adversários, tudo isso gera realmente um ambiente que atesta de maneira periptória a esta comissão mista que é preciso que ela faça alguma coisa para que a gente possa pôr fim a esse tipo de prática. Porque ela ajudou, entre outras coisas, a colocar no comando da República isso que o senhor, com uma palavra aqui, com outra lá, classificou de maneira muito negativa, que é esse sistema de poder sob comando do ex-capitão, que foi defenestrado do Exército Brasileiro, hoje presidente da República, e que tem uma mania muito grande de desconsiderar a importância institucional do que é a Presidência da República. Portanto, mais um depoimento que se soma a outros tantos que mostram que é preciso termos uma ação muito forte e imediata para pôr fim a essa onda de ataques à democracia através de fake news. Concedo a palavra a deputada Carolina de Tônia, do PSL de Santa Catarina. Presidente, eu gostaria só do tempo de liderança primeiro, antes de falar, só para fazer um desagravo a todos os deputados que foram citados na sessão anterior. Então, só gostaria que, antes de computar esse tempo, o pessoal ajustasse para o tempo de liderança do PSL. Sim, pode falar, deputada. Eu consigo a prorrogação, por vossa excelência. Presidente, gostaria de só começar fazendo um desagravo a todos os deputados aqui que foram citados pela deputada Joyce Hasselman na última reunião, porque ela classificou eu e mais seis, se eu não me engano, de outros deputados como deputados que seriam, faziam parte de uma milícia digital. No entanto, queria aqui fazer um desagravo a todos os deputados, porque, primeiro, o que a gente vem demonstrando desde o início dessa CPMI, que essa é uma narrativa criada não só pela oposição, como pela esquerda, que não aceita a vitória de Jair Messias Bolsonaro, mas também é uma narrativa que vem até de entidades internacionais que querem criar uma opinião pública global, que vêm financiando certos checadores independentes, mundo afora, e estão tentando adentrar com esse discurso de democratização das redes, mas, em verdade, querem cercear a liberdade de expressão do povo, que agora viu nessa nova plataforma de redes sociais uma janela realmente democrática e um ambiente realmente de liberdade de expressão plena. Como todos aqueles que têm sede pelo poder, não só nos âmbitos das nações, mas também internacionalmente, eles vêm criando essa narrativa, e essa narrativa adentrou no Brasil e agora está aqui, estamos em plena CPI, que tem por objetivo checar fake news ou também colocar em xeque a própria eleição do presidente Bolsonaro, que foi maciçamente eleito pelo povo brasileiro, que, inclusive, como já salientamos também, pela primeira vez desde a Nova República, não foi o estamento burocrático dos partidos de centro-esquerda que impuseram os candidatos a presidente, mas o próprio povo, por meio da liberdade nas redes, é que pôde levantar do baixo clero do Congresso Nacional um deputado que sentiu identidade e pôde alçá-lo, então, a presidente da República. 57 milhões de brasileiros que elegeram o nosso presidente. Então, infelizmente, muitas pessoas que embarcaram nessa onda, agora por motivos N, que a gente não vai entrar aqui em questões pessoais, até porque somos todos humanos e desentendimentos podem haver e inimizades podem serem criadas ao longo de uma caminhada, mas, infelizmente, a deputada Joyce acabou entrando nessa narrativa e taxou eu e, dentre outros deputados, inclusive os que fazem parte dessa comissão, como milicianos. Como falamos aqui, todas as provas que foram trazidas são preentes públicos que nada evidenciam. Inclusive, uma das narrativas que foi trazida pela referida deputada foi de que ela tentou apresentar um panorama dos seguidores do Twitter do presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo ela, seria um dado científico advindo de um programa desenvolvido pela Universidade de Indiana, que, em tese, esses dados que ela trouxe teriam sido guiados por um perito. E o nome desse programa é Bottle Meter, que, na verdade, o que ele traz, quando a gente vai averiguar o que seria esse programa, é um programa que, diariamente, ele tende a aprender padrões e comportamentos e, com base nisso, ele dá uma probabilidade de a conta ser ou não robô. Apenas isso, uma probabilidade. E por que ele não diz, peremptoriamente, se a conta é ou não robô? Ora, justamente porque isso é só, é possível sendo auditado individualmente cada conta. Então, esse programa, Bottle Meter, ele esclarece ainda que, como os seus parâmetros são constantemente atualizados, a probabilidade que é exibida de uma conta ser robô ou não, pode, inclusive, sofrer alterações. Inclusive, eu queria aqui desagravar a pessoa que foi acusada de ser um perfil robô, e aqui eu queria demonstrar isso, que é o Twitter do tal de Murilo Defante. Essa pessoa foi exposta aqui como se fosse um perfil robô e, logo na sequência, essa pessoa que, inclusive, eu não conheço, mas que ele foi lá no Twitter dele, ele veio e publicou a própria identidade dele, Murilo Defante Gomes Silva, ou seja, a própria pessoa que, em tese, seria um robô, veio e demonstrou ser uma pessoa. Desmentindo, então, esse dado que foi trazido pela deputada na sessão passada. Ou seja, mais uma vez, estamos comprovando que nada mais é do que narrativa e que não é verdade, inclusive, o exemplo que ela trouxe é inverídico. Ainda ela falou que cada hashtag subida artificialmente custaria em torno de 20 mil reais. Ora, os robôs são algoritmos programados. Basta qualquer estudante de programação, se ele souber programar um algoritmo, ele pode criar quantos perfis de robôs ele quiser, o tempo dele livre permitir. Então, mesmo na hipótese da existência de robôs, que a gente não nega que existam robôs, essa atividade não é necessariamente remunerada. Agora, nada foi trazido de prova ou evidência de que haveria essa remuneração, de como ela se daria, ou provas concretas disso. E quanto mais que haveria dinheiro público envolvido. A gente sabe que, na oposição, sim, em governos passados, a SECOM foi instrumentalizada muitas vezes para financiar blogueiros famosos. E por que a gente não investiga esse tipo de situação? Por que só o governo Bolsonaro, com base em narrativas, sem evidências, sem provas? Enfim, outra coisa interessante que eu queria até comentar, que eu não sei se é de conhecimento do público aqui, mas que até o deputado Felipe Barros, que está aqui ao lado, comentou, foi de que a deputada Joyce teria dado um jantar na casa de um amigo-irmão, que ela disse que era irmão, depois ela falou aqui que era amigo-irmão, que é um tal de Roberto Bertoldo. Para quem não sabe, Roberto Bertoldo, basta buscar aqui nas notícias, pelo nome dele, ele teria grampeado o juiz federal Sérgio Moro em 2003, 2004, inclusive teria sido preventivamente preso em 2015 por conta do grampo ilegal que ele fez ao ministro Moro. Ora, também é muito estranho que a deputada dê festas na casa de alguém, ainda mais sendo biógrafa do hoje ministro Sérgio Moro, uma das personalidades mais respeitadas do Brasil. Ademais, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, só para a gente tentar manter um pouco da isenção dessa comissão, o que já passou, extrapolou todo o limite, mas por fim, no meu tempo de liderança, gostaria só de... A senhora está no tempo de pergunta, já emendei, deputada. Gostaria só de salientar o seguinte, a gente quer tentar manter a isenção, inclusive, para fins do parecer final aqui da relatora, mas a relatora, no dia 5 de dezembro, participou de um evento chamado Redes Cordiais, e neste evento, sabe quem que estava? Um dos convocados pela própria relatora, que é o chamado Carlos Afonso, que a gente tanto fala aqui, que é um dos criadores dessa narrativa. Aqui, ó, Carlos Afonso, hoje conhecido como Luciano Ayan, estava no mesmo evento com a relatora, até gostaria de perguntar à relatora que mantesse a isenção. Eu tenho aqui as fotos depois do evento, porque ela mesma convocou ele, dizendo que ele teria feito fake news com relação à vereadora do PSOL, e agora participa de eventos aí sobre fake news com um convocado. Então, para a gente tentar manter no relatório final a necessária imparcialidade, gostaria também de ressaltar isso. Muito bem. Então, agora eu gostaria que começasse o meu tempo de perguntas. Começou há quatro minutos, deputada. Muito bem. Cabe salientar aqui que, muitas vezes, essa comissão, desde o início nós denunciamos que ela tem objeto indeterminado, que ela nem deveria existir porque não cumpriu os requisitos regimentais. Tentamos aí fazer ação judicial, inclusive, mas como ela já tomou uma proporção indevida. Então, cabe aqui esclarecer ao povo brasileiro que tem acompanhado essa CPMI sobre uma verdadeira... que vem naquela narrativa que eu trouxe no início da minha fala, no intuito de que o povo brasileiro, em várias consultas que já foram feitas, demonstra ser conservador. Só que, no entanto, como eu falei antes, infelizmente, os partidos que têm prevalecido são de centro-esquerda. O próprio PSDB passou a campanha inteira dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições. O PSDB é esse que tem uma linha considerada por nós, que somos de direita, não extrema-direita, mas direita genuína, que até então estava sendo calada pelo governo anterior, onde a gente tinha uma verdadeira hegemonia em escolas, universidades, em toda a narrativa pública, de não poder passar uma visão de direita conservadora. E agora nós estamos tendo essa oportunidade. E o Bolsonaro, Olavo de Carvalho, filósofo, meu professor, inclusive, há mais de 10 anos, quebrou essa hegemonia de pensamento esquerdista vigente no Brasil. E hoje a gente está podendo falar livremente e já estão querendo nos calar novamente. Então, o próprio PSDB aqui, que estamos falando, falou, passou dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições. Inclusive, a grande parte da filosofia do PSDB é, muitas vezes, pró-droga, pró-ideologia de gênero, muitas vezes pró-aborto também. A gente identifica como mais alinhado à esquerda. E que, inclusive, falaram que, quando começasse a propaganda na TV, o Bolsonaro iria decair. Agora, após uma campanha mal-sucedida, abraço uma narrativa de que o Bolsonaro é uma onda passageira, um ponto fora da curva, de uma polarização histórica entre eles e o PT. Já começam a dizer, inclusive, que o PT está ajudando o Bolsonaro, porque esse dá eco à polarização com o Bolsonaro e que mantém o país dividido. E isso consegue ser verdade, pois o PT não quer o PSDB no jogo, pois julga acertadamente que o PSDB teria o apoio do eleitorado do Bolsonaro em um segundo turno contra eles, podendo vencer mais facilmente. Ademais, o PSDB já começa a dizer também que o povo brasileiro não é assim e que esses dois partidos não representam a maioria pacífica e moderada da população. É uma tese que tem tudo para ser falsa, ainda mais considerando a definição deles do que seja moderado, como eu falei anteriormente, de grande parte da filosofia do PSDB. Então, junto do PSDB, que eu estou tomando como exemplo aqui só dessa minha fala, tem a maior parte dos partidos de centro que consideram que a onda Bolsonaro, que a gente chama, que nada mais é do que um levante da direita brasileira, que foi calada até então, até o advento da livre manifestação do pensamento para o União das Redes, o pessoal acha que isso é uma onda passageira. Mas eu, como conservadora, liberal conservadora, acredito que, por ser grande parte do povo brasileiro, liberal conservador também, é interessante que a gente comece a respeitar a maciça maioria da população brasileira que elegeu o presidente Bolsonaro. Bom, considerando isso, agora vou me reportar da boa tarde aqui ao senhor Paulo Marinho. Eu acho que a maioria das questões que o pessoal já levantou, já, a maior parte, já meio que satisfez a grande parte do que eu tinha para perguntar, que o senhor já explicou anteriormente. Mas eu gostaria só de comentar com o senhor sobre uma entrevista que o senhor deu para o UOL, deixa eu ver se foi o UOL, na qual o senhor é suplente do senador Flávio, correto? Correto. E aqui o senhor explica por quais motivos o senhor saiu do PSL. O senhor falou, me filierei ao PSL exclusivamente para poder disputar a eleição do Senado junto com o Flávio. E quando o governador Doria, depois da eleição, me chamou para reconstruir o partido, eu só poderia fazer isso filiado ao PSDB. Não houve qualquer problema. Foi uma decisão política minha. Minha decisão foi o reencontro com o meu projeto original. Confere essa resposta? Confere. Certo. Então, o senhor saiu e hoje está filiado ao PSDB. Eu sou presidente do PSDB no Rio de Janeiro. Ok. Então, recentemente se filiou ao PSDB e é dirigente partidário no Rio de Janeiro, com a missão de organizar a legenda para o projeto. É uma missão também de reorganizar o PSDB para um futuro projeto presidencial aí do governo Doria? Gostaria de perguntar ao senhor Paulo Marinho. Pois não. O senhor considera que agora o senhor está alinhado? Vamos te ver aqui. O senhor considera que agora, ao migrar para o PSDB e ser o dirigente partidário, o senhor estaria mais vinculado a um projeto que teria mais a ver com o projeto Doria do que com o projeto Bolsonaro no atual momento? Deputada, na realidade, eu vou dar um passo atrás. Em 2016, quando se ensaiou a candidatura do então prefeito João Doria à presidência da República, eu tentei criar um apoio no Rio de Janeiro, para que o então prefeito João Doria pudesse se viabilizar internamente no PSDB para concorrer às eleições de 2018. E, durante todo esse período de 2016, fizemos vários eventos no Rio de Janeiro em apoio à candidatura, à pré-candidatura do então prefeito João Doria à presidência da República. No final de 2017, meio de 2017, o próprio prefeito verificou que as condições internas do partido não iriam caminhar na direção da candidatura dele e ele decidiu, então, disputar a eleição para o governo de São Paulo. Nesse momento, pouco depois eu fui procurado, novamente, eu já relatei isso aqui, para o meu amigo Gustavo Bebiano, me convidando para que ajudasse na candidatura do capitão Bolsonaro. E aí, tudo começou. Quando terminou a eleição do presidente Bolsonaro, ele já eleito, eu, como não tinha nenhuma identidade com o grupo político do... Estou falando aí do ponto de vista partidário, está certo? Não é uma questão... A eleição presidencial foi uma outra coisa. Ali era quem estava a favor do PT e quem estava a favor de que o PT... De haver uma mudança no comando do país depois de tantos anos que o PT governou. Enfim, e eu achei que aquilo era o melhor caminho para o Brasil. E aí, fui convidado em janeiro, em fevereiro desse ano, pelo governador João Dória, para que eu ingressasse formalmente no PSDB e que eu assumisse a presidência do partido no Rio de Janeiro, que é uma unidade do PSDB que tem muito pouca representação, a ponto de não ter eleito um único deputado federal. Talvez seja o único Estado do Brasil, devem ter outros, mas, enfim, dos grandes Estados Deputados do Brasil, que não trouxe para a Câmara de Deputados nenhum deputado federal eleito pelo PSDB. Então, o PSDB do Rio de Janeiro é uma legenda que sofre por ausência total de pessoas com valores políticos eleitorais para comandar o partido. E ele me fez esse convite e eu achei que esse convite era, enfim, o momento de eu retornar o meu projeto originário, de apoiar, enfim, o PSDB, o novo PSDB, como o governador costuma chamar. E, obviamente, primeiro, o grande objetivo nosso é disputar as eleições para a Prefeitura do ano que vem. O PSDB vai ter candidato e o PSDB provavelmente vai eleger o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Nós vamos ganhar musculatura, nós vamos subir para o andar de cima da política do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa, com máxima urgência, uma salvação. A cidade do Rio de Janeiro não vai resistir mais quatro anos de gestão como existe de hoje. Então, eu estou nessa missão de reorganizar o partido e, por óbvio, que esta organização e esse trabalho eleitoral do ano que vem vai propiciar criar uma plataforma eleitoral que, em 22, vindo o governador João Dória, candidato à Presidência da República, que seria um processo, aliás, natural. Eu tenho o Rio de Janeiro em condições de poder ajudar o próximo candidato do PSDB de forma como nunca aconteceu, porque, de fato, o Rio de Janeiro carece de valores dentro do PSDB. E eu estou fazendo esse esforço imenso, esse mutirão para trazer pessoas de fora da política para dentro do PSDB. Ok. O senhor tem consciência de que a senhora Rebeca Félix, coordenadora de conteúdo de mídias sociais do PSL, na campanha e que trabalhou na casa atribuída ao senhor, declarou em testemunho ao TSE que não presenciou o envio de fake news a partir da sua casa? Eu não tive acesso ao depoimento dela. Tem uma notícia, notícias correndo sobre isso também. É, eu não tive acesso ao depoimento dela. Mas o senhor conheceu ela na campanha e tal? Eu conheci, eu estive com ela umas duas, três vezes. Ela declarou que não teria qualquer fake news partido da sua casa durante a campanha. Mas isso eu também já declarei hoje aqui. Ok. Não, só para confirmar. É. E, inclusive, o senhor não considera que ela seria a pessoa mais correta para declarar se houve ou não, já que ela era coordenadora de mídia? Não seria mais interessante direcionar essas perguntas que direcionaram ao senhor a própria Rebeca, que coordenou as mídias do PSL na campanha? Eu acho que sim, porque, afinal de contas, eu não tive nenhuma ingerência nessa área. Então, provavelmente, ela teria muito mais autoridade para responder e a resposta dela já foi dada nesse depoimento. Ok. Era isso, presidente. Muito obrigada. Conceda a palavra ao deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Senhores deputados, deputadas, senadores, senhor Paulo Marinho, obrigado pelo comparecimento. O senhor tem tido uma postura aqui compreensível, porque é possível que o senhor não soubesse da maior parte das coisas que nós perguntamos. Mas eu devo esclarecer que não há nenhuma intenção nossa de comprometê-lo com qualquer coisa. O senhor não está aqui como réu. O que nós queríamos é que o senhor colaborasse, na medida do possível, com algo que a deputada Joyce Hasselman reconheceu aqui, que o senhor nos ajudasse a desbaratar o que ela chama de organização criminosa ou de bando, como ela também se referiu, dizendo que há uma organização cujo núcleo está hoje dentro do Palácio do Planalto, deu nomes das pessoas e algumas das dessas pessoas, o senhor citou o nome de uma delas, já trabalhava na campanha do capitão Bolsonaro. Está evidente também que o senhor, como também acho que o ex-ministro Gustavo Bebiano, estão na lista daqueles que foram expelidos do projeto de governo que o senhor disse que acreditava ser uma boa causa, cito aqui. A deputada Joyce dizia que ela cumpriu um papel de moderação junto ao presidente, talvez por causa desse grupo de bolsominios ou talvez desses dois filhos que, como o senhor disse, qualquer declaração de afeto a pessoa pode se transformar em alvos deles. E, um a um, foram caindo como uma espécie de dominó. O general Santos Cruz, que cumpriu o papel moderador e foi demitido depois de mensagens falsas, entregues ao presidente por um assessor que ele chamou de canalha, mas que não quis declinar o nome. Supomos que seja alguém ali do núcleo palaciano. Depois, o general Santos Rosa, que disse que havia um grupo de meninos de 29 a 32 anos, que certamente não é o André, que não está lá, mas que ficavam cercando o presidente e produzindo essas notícias falsas. Enfim, e a própria deputada, que também sucumbiu e nos ajudou muito aqui, fazendo revelações comprovadas. Então, eu disse a ela o seguinte, deputada, infelizmente, parece que a organização criminosa está levando vantagem. Aliás, esqueci de citar o ministro Bebiano, que foi dos primeiros, e mostra também uma deslealdade extrema com aqueles que ajudaram o capitão. Diz o senhor aqui que era um pequeno lucro, cabia numa Kombi e tal, ajudaram a ele se eleger. Então, a gente quer a colaboração dos senhores para que a gente possa desbaratar essa organização criminosa. Não se trata aqui de depor o presidente da República, como os partidários dele imaginam. Nós queremos realmente reduzir o impacto dessa produção de desinformação, que não se dá só no plano político eleitoral, se dá no plano de estímulo ao suicídio, da cultura de ódio, de dizer que vacina faz mal. É uma desinformação em vários níveis, que essa CPI aqui está procurando apurar. Inclusive, está convidado aqui o doutor Drauzio Varela, que denunciou muito essas campanhas contra a vacinação. Enfim, ela tem um escopo amplo. Não fomos nós que propusemos essa CPMI. Quem propôs a CPMI foi um deputado do DEM, que depois pediu para sair, dizendo que a CPI estava manipulada, mas consta que, na verdade, ele pediu para sair porque não conseguiu ser relator, como, aliás, deveria ter sido. É praxe que o proponente seja presidente ou relator. O fato é que ele se, como diz no interior de São Paulo, se desacorçoou e foi embora. Mas a CPMI tem aqui, seguido o seu trabalho, o PSL tem a sua representação, fala de todos os assuntos também. A deputada aqui perguntou até da filiação partidária. Isso é natural. Não tem uma coisa que a gente tem uma pauta fixa, tem que perguntar só aquilo que alguém imagina que se pergunte. Mas o senhor, mesmo com todo o cuidado nas suas declarações, reafirmando até a sua filiação partidária, porque o PSDB é sempre muito cauteloso nas suas afirmações, mas o senhor deu alguns, assim como o general Santos Cruz. O general Santos Cruz, ele foi extremamente leal, provavelmente por apelo da corporação. E a deputada Joyce disse que recebeu apelo de quatro ministros para que não viesse depor. Recebeu, inclusive, muitas ameaças na rede. Mas, além das ameaças, que podem ser sem identificação, quatro ministros, o senhor Paulo Marim, havia um temor do que ela pudesse falar aqui pelo nível de participação que ela teve na campanha. Então, já apuramos aqui, como o senhor está falando a verdade, a sua esposa, que, aliás, consta o nome Adriana, não consta a Adriana Marinho, não é? Qual era o nome de solteira dela, Adriana? Não, o nome, Borguignon. Isso. Ela tem lá a prestação de contas, já verificamos. O senhor não tinha certeza e tal, nós fomos verificar. Porque, se não fosse isso, pelo menos nesse caso, não significaria em outros, estaria configurada a existência de Caixa 2. Embora, ainda assim, tem Caixa 2 no disparo de mensagens, nós vamos, como sugeriu aqui a deputada Joyce Hasselman, vamos rastrear o dinheiro. Nós estamos rastreando, nós vamos ter meios técnicos para chegar ao dinheiro. Seguramente, é um dos objetivos da CPMI. O senhor disse aqui que, coisas assim, que o Paulo Guedes está tentando encontrar um caminho. Depois de um ano, já era para conhecer o caminho. O caminho que ele está trilhando é muito ruim para o país. Está desmontando tudo que foi construído aqui. Inclusive, a política de conteúdo nacional, que o senhor, com razão, elogiou. E o senhor teria sido convidado para ser suplente do senador Flávio Bolsonaro, que foi pouco mencionado aqui, pela sua experiência, pela sua experiência, pelo seu traquejo, pelo seu passado e tal, pela sua idade. O senhor poderia ser um bom conselheiro. O senhor chegou a dar algum conselho para ele ou não? Deputado, infelizmente, eu, logo após a campanha... Não, não, durante a campanha. Ah, durante a campanha, não. Durante a campanha... E depois? Ele estava envolvido na campanha dele de senador, estava na rua e eu estava praticamente na minha residência cuidando dos meus... O senhor deu algum conselho depois que mencionaram a história da rachadinha e tal? O senhor aconselhou como... o que ele deveria fazer? Uma vez ele me procurou e eu dei a ele um conselho de que ele deveria procurar... Um advogado. Não, um advogado não, para que ele deveria se procurar se apresentar na mídia. Ele enfrentar a mídia, eu acho que ele... Mas não ouviu o seu conselho, né? Ele se escondeu, né? Não, não sei se ouviu, mas, enfim... Aliás, eu queria até aproveitar esse episódio para dizer o seguinte. Eu, pessoalmente, eu acredito na inocência do senador Flávio Bolsonaro... Sim, a gente deve sempre ter o princípio da presunção de inocência. Mas eu estou lhe falando isso aqui com toda sinceridade. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum jogo de cena, não. Eu acredito, de fato, na inocência dele. Acho que ele foi traído em algum momento na confiança do seu assessor. Mas, enfim, voltando à questão, é o seguinte. Eu não tenho nenhum contato com o senador Flávio Bolsonaro desde a eleição. Então, logo depois, estive com ele uma única vez e, desde então, não tenho tido mais contato com ele. Deputado, quem que o senhor considera como grupo dos bolsominios? Quem são? Deputado, o senhor mencionou aqui. Não, eu vou lhe dizer o quê? Eu vou lhe dizer. Como eu não frequento muito a internet, mas esses grupos... Mas o senhor utiliza um termo que é muito usado aí na internet. O senhor falou várias vezes de viralização e tal. É, não, porque a gente acaba aprendendo um pouquinho. Eu tenho quatro filhos em casa que operam isso diariamente. Então, eu sou uma pessoa curiosa, eu pergunto e tal. Quero sempre me atualizar. Mas, enfim, no caso do... Qual é a pergunta minha? Grupo dos bolsominios. Quem são? Os grupos dos bolsominios são esses grupos de direita que você... que vivem... por vezes, eu... me atacam pessoalmente porque eu... me acham traidor e aí... bolsominios são esses grupos de direita radicais que operam na internet. O que eu chamo de bolsominios são esses e que, na minha, na ampla maioria, é um bando de desocupados. É isso. Bom, aqui, sem entrar em nenhum tipo de acusação, o senhor falou dos seus filhos? Tem o André Marinho. Consta que, em uma entrevista dele no canal do MBL, ele admitiu ter produzido mensagens de áudio com a voz do, então, candidato, o capitão Jair Bolsonaro, que foram disparados via WhatsApp durante o período da campanha. Consta que o André atuava como se fosse o próprio candidato. O senhor confirma essa informação? Deputado, o André Marinho, que está aqui ao meu lado... Não, não, mas é o senhor que... Eu vou dizer, eu vou lhe responder com toda clareza. O André Marinho é um verdadeiro talento. Sim. Talento. Está até escrito aqui. Não, mas é um talento. Mas ele é tão talentoso que, após a campanha, o Grupo Jovem Pan fez um convite a ele para que ele se tornasse membro... Deixa eu lhe explicar. Sim. Membro da bancada. O meu tempo está correndo. Mas eu vi, membro da bancada do programa Pânico, onde hoje, outro dia, eu saí para almoçar com ele em São Paulo, num restaurante. Dezenas de pessoas vinham fazer selfie com ele. Então, está aqui. Eu estou dizendo ao senhor, Vossa Excelência, que ele é um talento como imitador. Ele imita o capitão Bolsonaro à perfeição. Sim, mas também nessa imitação, ele teria gravado um áudio dirigido a garimpeiros de Serra Pelada, que, segundo ele, seria um reduto petista, que ele chegou a forçar a voz, se dizendo até abatido, porque foi depois da facada que o presidente sofreu o atentado, que ele diria o seguinte. Estamos aqui agradecendo as orações e para dizer que conto com vocês aí para o que der e vier. Vocês sabem que terão em mim um defensor implacável de agora em diante. Está ok? Valeu, pessoal. Isso aqui é propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral que ele recebeu, inclusive, mensagem de garimpeiro chorando. Eu devo ter virado uns 50 mil votos. Eu não sei se isso é crime eleitoral ou não, mas eu estava correndo esse risco. Essas entrevistas estão todas disponíveis no YouTube. Ninguém quer aqui incriminar o André, mas eu quero saber se isso ocorreu. O que o senhor chama de... Como é que o senhor definiu essa menção dele? Propaganda eleitoral. O que o senhor diz, o que o senhor chama de propaganda eleitoral, eu chamo de uma brincadeira. Isso foi uma brincadeira, que um alguém... Sim, o senhor admite que existiu. Mas deixa eu lhe explicar no contexto, porque só parece que nós estamos falando aqui de uma coisa relevante. O André Marinho, essa figura maravilhosa, um filho espetacular, só me deu alegria e prazer. Todos os nossos filhos a gente gosta muito e eu não tive nenhum interesse de... Mas tem filhos que a gente gosta e que dão problema, tem outros que a gente gosta e só dão prazer. Esse é do tipo que só me dá alegria. No caso dos filhos do capitão, o senhor acha que eles estão no centro do campo? Não, esses aí, eu eduquei melhor os meus filhos do que os capitãos dele. Mas, enfim, voltando à questão, o que o senhor chama de propaganda eleitoral, eu chamo de uma brincadeira que foi feita... Foi na sua residência, essas brincadeiras? Foi na minha brincadeira. Aliás, vários apoiadores do então capitão Bolsonaro pediam ao André para fazer... Faz uma mensagem aqui para a minha mulher de apoio, de garcinha, diz para ela que eu sou lindo, diz que é o capitão que está falando. Aí ele fazia essas imitações numa coisa absolutamente ingênua, infantil e de grande talento, enorme talento. E o senhor acha que piada gay, por exemplo, não é homofobia? Não, piada gay eu acho de mau gosto. Mas é homofóbico. Eu acho que é homofóbico, mas se você faz uma piada gay entre você e seu amigo, não é homofóbico quando você dá... É que o capitão, no caso, ele espalha isso. Não, vira e mexe, ele fazia aquela coisa e os que estavam ali em torno achavam a maior graça. Eu não achava graça nenhuma, mas, enfim, é isso. Cada um com a sua circunstância. Bom, eu vou concluir, vou encerrar, porque realmente o senhor Paulo Marinho talvez tivesse mais o que dizer, mas eu compreendo que, se alguém de outra parte é desleal, não necessariamente o troco vem na mesma dimensão, apesar de um grupo de bolsominios de extrema direita, o qualificarem como traidor. Ele não quer sofrer esse estigma. Desculpa, deputado, só fazendo um comentário. Enfim, eu não tenho nenhum problema de trazer nenhuma verdade. Eu estou sob juramento aqui. Tudo que eu disse é verdade. O que eu sei, eu declarei aqui nessa CPI. Você dá a palavra ao senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senhor presidente, senhora relatora, deputada Lídice da Mata, senhoras e senhores senadores e senadoras, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para um site chamado politicos.org.br. Na apresentação do general Santos Cruz, ele mostrou qual esquema, apesar de ele não ter tido a disposição de falar o que realmente ele poderia falar e que ele sabe, mas ele mostrou aqui como se produz e qual é o método de trabalho adotado no gabinete do ódio. Na semana seguinte, a deputada Joyce Halsman, ela falou como se define o gabinete do ódio, como trabalha o gabinete do ódio, como tem a distribuição de tarefas do gabinete do ódio e quais são as tarefas. Não é só fake news, é também o linchamento político, uma das ações e uma das atividades do gabinete do ódio. E me chamou a atenção que, no momento em que o país vive 13 milhões e meio de pessoas na miséria, o Brasil cai uma posição no IDH no ranking global de desenvolvimento. O Brasil disputa com o Catar a maior concentração de riqueza do mundo. No momento em que o Brasil vive concentração de riqueza, aumento da inflação, promessas que foram feitas e que não se materializaram, como reforma trabalhista, significar mais empregos, reforma previdenciária, estabilidade econômica e mais empregos, vendas às nossas estatais e mais empregos, relação e de subserviência com os Estados Unidos e vantagens comerciais. A gente está vendo que nada disso tem surtido efeito e a gente tem visto o país mergulhar numa paralisia econômica, no aumento da miséria, da concentração de riqueza. E eu estou falando tudo isso para mostrar que o site politicos.org divulgou uma pesquisa, veja o nome, pesquisa, que ranqueia os melhores parlamentares. Mas não faz com a venha necessária de estabelecer e explicitar qual critério. Poderiam dizer, nós somos um site de ultra neoliberais de direita que acredita e aí elencar no que acredita e dizer que é uma avaliação para avaliar aqueles que são ultra neoliberais e quanto mais ultra neoliberais e excludentes e concentradores de riqueza, mais pontuariam nesta pesquisa. Mas aí faz uma pesquisa disfarçada e debaixo de um manto, dizendo que é uma instituição que tem o zelo pela boa política, o zelo pela informação, e faz uma pesquisa e divulga um ranking, onde coloca o deputado João Daniel, um exemplo, do meu Estado, que é um excelente deputado do meu ponto de vista, se ou do ponto de vista e ficou em ascensão de outros pontos de vista, de outras avaliações, como o pior deputado do Brasil. Mas por quê? Porque o deputado João Daniel é do MST, porque o deputado João Daniel votou contra a reforma trabalhista, porque o deputado João Daniel votou contra a reforma da Previdência, porque o deputado João Daniel... Ou seja, por ele ter uma posição política determinada, ele foi enquadrado como o pior deputado, mas eles deveriam explicitar. E o que é pior? Eu tive acesso a essa pesquisa por uma eleitora no interior do meu Estado, que olhou lá e viu que, além disso, eles negligenciam a formação, eles me colocaram que não tinha nem graduação. Então, eu não pontuava porque não tinha graduação. Sou mestre, sou doutor, mas eu não tinha nem graduação. Então, eu estou trazendo o caso deste site, político.org, porque no Conselho, no Conselho deste site, estão algumas pessoas, que são suspeitas ou de receberem dinheiro, como Rogério Shecker, ou de financiarem ações da milícia digital, como a senhora Thaisa Creder. Então, senhor presidente, a minha fala aqui é no sentido de reforçar, e eu vou passar para a presidência da comissão os dados que eu levantei e que eu fiz questão de registrar, porque eu colhi o dado hoje e amanhã já não é o mesmo dado, porque eles mudam. Eu vou fazer questão de encaminhar para a vossa excelência, para que a gente possa, numa reunião administrativa, quando houver, solicitar a presença da dona, da senhora Thaisa Creder, do senhor Rogério Shecker e de outros que eu vou elencar através de requerimentos, porque me parece que essas pessoas são aquelas, eu suspeito, eu não estou afirmando, eu suspeito, são pessoas ou que receberam dinheiro para fazer a ação da milícia digital, para colocar em operação o gabinete do ódio, ou que financiaram e continuam financiando o gabinete do ódio. Então, eu fico por aqui, senhor presidente, e fica aqui registrado esse site, políticos.org, que tem no seu conselho editorial pessoas que já foram aqui levantada a suspeição destas pessoas, como quem executa e quem executa porque recebeu dinheiro, suspeita de ter recebido dinheiro para executar as ações do gabinete do ódio e pessoa que arrecada para financiar o gabinete do ódio, como já foi aqui apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra, o último orador inscrito, a deputada Luiziane Lindo, PT do Ceará. Boa tarde. Vamos admitir a deputada que o nosso convidado vai fazer uso do toalete. Como? Não ouvi. Bom sinal, hein? 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 Trinta anos. Obrigado. Obrigado. Dando sequência, concedo a palavra à deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará. Boa tarde a todas. Boa tarde, presidente, senhora relatora, senhor Paulo Marinho, está presente. Obrigado, senhor presidente, deputados e deputadas, senadores e senadoras. Bom, eu queria perguntar aqui ao senhor Paulo Marinho, que claramente, embora não tenha um vínculo direto, mas é próximo, para ser suplente do senhor Flávio Bolsonaro e a sua casa ter sido desblocada para a campanha do senhor Jair Bolsonaro. Então, certamente, há uma relação política clara. Deputada, eu gostaria de saber se o senhor conhece ou já ouviu falar de um empresário americano chamado Robert Mercer. Não, deputada. E o Steve Bannon? O senhor nunca ouviu falar? Não, o Steve Bannon pelos jornais. O senhor nunca esteve com ele? Não, nunca. E o Robert Mercer nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Bom, o fato é que o senhor também falou que o vereador Carlos Bolsonaro precisava de tratamento psiquiátrico. O senhor podia dizer por quê? Porque eu acho que ele é doido. Certo. E o que exatamente leva o senhor a crer nisso? Como é? O que leva o senhor a crer que ele é doido? Pela coleção de frases que ele tem dito nos últimos meses. Coleção de frases. É, de posturas, frases, enfim, essas coisas de internet que ele posta toda hora. Inclusive podendo ser fake news. Isso eu não sei, deputada. Eu estou dizendo o seguinte, ele precisa de um tratamento, ele é doido. Fora isso. Bom, eu queria fazer algumas colocações, tendo em vista que o senhor se coloca como totalmente fora desse processo que levou o presidente atual ao poder. Mas eu acho que, embora também tenha um filho talentoso, bom comediante, etc., é importante que a gente diga aqui nessa CPMI que nós estamos diante de algo muito sério. Porque nós temos aqui um linchamento de pessoas, uma verdadeira, como foi usado várias vezes aqui, o linchamento virtual, que várias pessoas tomaram, inclusive foram vítimas e tomaram isso na sua vida. Não é raro aqui um deputado, uma deputada vir aqui, um senador, um senador e vir falar do que já passou, inclusive deputados do PSL, partido do qual o senhor já foi filiado. E é muito impressionante como as pessoas ficam se sentindo impotentes diante disso. Isso é muito grave, isso não foi montado agora. Então, as pessoas podem até vir aqui, testiversar, dizer o que a Joyce disse foi loucura, mas nenhum, nada vai passar impune a um analista de dados. É simples. É simples você detectar os robôs nas redes. O senhor tem filhos, não sei se o senhor já tem netos, mas eu estou extremamente preocupada com este mundo que está sendo deixado para eles. O mundo da mentira, da falsidade, o mundo onde as coisas sérias estão sendo tratadas com brincadeira, as coisas, o mundo onde a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Porque a capacidade de se propagar e de se construir informações falsas é muito grave. E isso tem levado pessoas, primeiro, a um grau de ansiedade. Essa juventude nunca sofreu um processo tanto de ansiedade que as redes sociais têm provocado. Inclusive, porque como não tem maturidade, inteligência emocional suficiente ainda, porque estão na sua fase de formação, essas pessoas ficam impactadas com o que passam e com o que sofrem. Então, nós estamos perdendo aqui a oportunidade de a gente desvendar um esquema muito maldoso, agressivo, grosseiro, não com o político A, B, C ou D, mas com o mundo, com a vida, no caso específico com o nosso Brasil. Hoje saiu uma pesquisa, e é tão sério isso, que hoje saiu uma pesquisa feita pelo Senado e pela Câmara, que ouviu milhares de entrevistados, onde 79% dos brasileiros admitem receber notícias por WhatsApp. Quase 80% da população. 136 milhões de usuários no Brasil. É a plataforma mais popular, sem dúvida, já passando muito do Facebook. E onde é que vai parar isso? Porque, assim, cada uma das democracias, ditas democracias no mundo, estão sendo abaladas por uma rede social. Se a gente entender que a história do Brixen, depois, posteriormente, a eleição do Trump, foram feitas via Facebook, nós vimos aqui no Brasil o WhatsApp tomar, inclusive porque a população pobre, às vezes, usa o WhatsApp para ligar, porque não tem dinheiro para poder pagar uma conta de telefone. E, por isso mesmo, se torna tão popular ainda a parte também da necessidade das pessoas. E o que é mais grave, elas estão sendo desinformadas e estão se achando muito informadas. Quando a verdade chega, elas agora acham que é fake news. E isso é muito grave para a democracia. Isso não é uma brincadeira. Isso foi de muito mau gosto, porque isso daí fez vítima o ministro Bebiano, fez vítima Alexandre Forota, fez vítima Joyce, e vai fazer vítima qualquer um. Vai fazer vítima qualquer um, mesmo que não queira, que venha aqui dizer que não tem nada a ver com isso, porque é cruel. Porque quando os robôs, a gente tem um mínimo de... A gente pode até ter uma perversidade enrustida no humano, mas o robô não tem nem isso. O robô não tem nem a capacidade de saber se está sendo perverso ou não. E eles estão sendo usados para disparar contra pessoas, contra dignidades, contra pessoas, muitas vezes, que têm honra. E esse linchamento virtual, ele tem que acabar. É uma pena que o senhor não possa ajudar nisso, porque o senhor fez parte integrante, o senhor sabe que isso aí pode acabar com a democracia no Brasil e no mundo. É sério, é muito sério. E principalmente a juventude, não sei qual a idade dos seus filhos, mas principalmente a juventude, que nasceu só com a internet. Não teve um parâmetro de avaliação de qualquer coisa fora da conectividade que está sendo extremamente prejudicial, extremamente malévola e extremamente cruel com essa juventude. E eu fico pensando aqui, o senhor fala aí dos valores que o senhor imagina de alguém para presidir o partido ou para governar o Rio de Janeiro, mas se o senhor imaginava isso com a atual política que está sendo desenvolvida hoje, o senhor se enganou profundamente. Porque esses valores que o senhor reclama no Rio de Janeiro, que eu até posso concordar, mas certamente não vai encontrar nessa quadrilha organizada, que não se organizou agora, esse processo de organização criminosa, onde se fala hoje, e quem se fala são as próprias pessoas do governo, que são massacradas também quando começam a divergir de milícia digital, gabinete de ódio. Aí vem aqui uma deputada que não fica para ouvir dizer que isso daí é uma coisa que está sendo imaginada, que está sendo inventada. É grave. É mais grave ainda quando alguém diz que é discípula de Olavo de Carvalho, gente. O que ele tem para dizer, além do terraplanismo mais insosso, mais inóspito, mais degenerado e mais mesquinho? Uma série de insanidades que está fazendo o Brasil voltar, andar para trás. Quem falava aqui dos governos do PT, do governo do presidente Lula, pelo menos nós tínhamos um povo que tinha a cabeça erguida, tinha mais dignidade. O Brasil era respeitado lá fora, inclusive perante a comunidade empresarial do qual o senhor faz parte. Agora a gente anda fora do Brasil, a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de ter um presidente que diz tanta bobagem. Vergonha de se dizer que a terra é plana e que os valores são os que a gente acredita e não os que a gente comprova ou que a ciência pode dizer. Está tudo muito ruim. E se estivéssemos em plena vitalidade econômica, nem isso, nem isso, nem as maldades do senhor Paulo Guedes com os trabalhadores brasileiros, que vão sentir na pele o que é não ter mais previdência, conseguiram tirar o país do buraco que está. Porque o país, além de tudo, tem um problema econômico muito grave, o país está passando por uma crise moral muito séria, muito séria. E uma crise moral que não começou, como querem dizer que no governo do PT, o PT fez isso, fez aquilo outro esquerdismo de A, B, C ou D. A pergunta não é essa, a pergunta é que Brasil que nós tínhamos, que Brasil que nós temos hoje. Um Brasil que acaba com a Amazônia, que aumenta em 30% a destruição da maior floresta do planeta. Um Brasil que assassina índio, diariamente os líderes indígenas, que nega o povo originário, que volta de novo a fazer barbaridades. Onde a gente ouve agora é o ódio, a política como ódio. A política está sendo pensada e realizada com ódio. E com ódio nunca se vai construir nada. O primeiro passo para você não construir nada é começando com ódio. O ódio só serve para destruir. E eu estou lembrando de um jovem que foi quem denunciou para a imprensa internacional o que a Cambridge Analytica tinha feito. Ele disse que esse sistema que ele estava lá ajudando a construir, por isso ele estava fazendo a denúncia, que ele não queria mais fazer parte disso, um jovem de 26 anos. Ele disse que esse sistema tem por método destruir tudo o que está posto. Porque para ele começar a reconstruir em cima das suas bases, das suas crenças, em cima daquilo que o sistema quer fazer, com o que as pessoas pensam, ele precisa destruir o que está posto. E o que a gente vê é uma verdadeira destruição da civilização brasileira agora, nesse momento. São três, o 01, 02, 03. Como o senhor mesmo falou, imagino que o senhor deva ter criado seus filhos melhor do que o presidente. Porque a gente, para ver cada uma das peças que configuram o bolsonarismo, ou seja, a gente pensou que elegeu um, o Brasil elegeu quatro. E cada um puxando para um lado e cada um dizendo a bobagem da vez. E todo mundo achando isso como se isso aí fosse a coisa mais normal do mundo. Uma coisa importante se diga aqui. Isso que a deputada Joyce trouxe na reunião passada, isso daí não foi só uma coisa que ela está fazendo. Qualquer analista de dados detecta isso. Quem está negando aqui vai se dar mal, porque isso aí não é uma coisa que vai sumir na nuvem, não. As empresas, todas elas vão ser chamadas aqui. As redes sociais, as principais redes sociais vão ser chamadas aqui. As operadoras de telefonia que já denunciaram as empresas. Outras empresas que dispararam em massa vão ser chamadas, já estão convocadas para cá. Ou seja, eu imagino que a gente vai começar, a gente já está elaborando o quebra-cabeça, esse quebra-cabeça que é você ter um centro de pensamento. Não vou dizer que é um centro físico, não. Aí ilude-se quem acha que partiu de um canto só. Ninguém é bobo de fazer isso. Isso aí, na verdade, mas parte de um comando geral, quem é o da vez que vai ser defenestrado. Ser humano, homem, mulher, basta não estar dentro da cartilha do presidente e dos seus filhos. E isso tudo é muito grave. E eu fico muito triste do senhor não poder ajudar com nenhuma informação, porque é um mundo que a gente precisa reverter imediatamente e que está ceifando vidas, está tirando esperança de muitos jovens e ninguém sabe como vai ser daqui para frente. Então, eu lamento as informações não contribuírem de forma objetiva para o que a gente está atrás, mas eu quero que o senhor pense bem aí o que o senhor pode, no futuro, ajudar. Porque eu acho que, como um cidadão brasileiro, um senhor como nós, quer um Brasil melhor economicamente, mas também com valores humanitários. Porque aqui é cheio de gente dizendo que é conservador. Ah, eu sou conservador. Ah, que o Brasil é conservador. E eu tenho dito que esse conservadorismo não faz parte do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem esse conservadorismo hipócrita, esse conservadorismo vagabundo, esse conservadorismo que não diz nada a ninguém, que só fala em ódio. Para mim, isso não é conservadorismo, isso é maldade. Isso aí tem outro nome, isso é ignorância. Só não é conservadorismo. Eu nunca vi, até comentei outro dia que eu nunca vi uns conservadores aqui tão para frente como muitos que estão aqui. A gente só encontra histórias pitorescas aqui sobre os conservadores desse congresso. É impressionante. Parece assim que abriu-se a gaiola. É muito impressionante. Eu não estou falando de animais, não, porque eu respeito profundamente os bichos, os animais. A gaiola que foi aberta foi de outra ordem. Foram as trevas que emergiram para a esfera pública. E a gente não está sabendo nem lidar e nem entender direito como é que chegaram. E chegaram é outra coisa. Chegaram de forma tão intempestiva que vão embora de forma intempestiva. Porque os diálogos aqui, as relações, os xingamentos mútuos de pessoas do mesmo partido chegaram aqui é uma destruição completa de tudo que se pode acreditar. E não é esse. Eu tenho um filho também. Eu tenho um filho de 19 anos. Não é esse o Brasil que eu quero para os meus filhos, para os meus netos. Não é esse o Brasil que eu quero para os brasileiros e para as brasileiras. Eu quero um Brasil no outro patamar. E certamente não é esse presidente da República com esse tipo de comportamento, com essa coisa rasa de pensamento, de sentimento, que vai trazer e vai fazer que o Brasil seja um país melhor. Então, eu gostaria de deixar as minhas considerações aqui e dizer que se o senhor tiver alguma coisa depois acrescentar, o senhor reflita, porque o senhor pode ajudar a gente a estar destruindo uma milícia digital, que já foi provado que é uma milícia digital, que o senhor até no futuro pode ser vítima, se o senhor, por acaso, discordar da linha política de pensamento do presidente da República e dos seus filhos. Obrigada, senhor presidente. Deputada, eu... Presidente, se não me permite responder a deputada. No futuro eu vir a ser vítima, eu já sou vítima, eu já fui vítima. Aliás, aqui, neste plenário hoje, está aqui a maior vítima dessas patrulhas digitais que está aqui, ex-ministro Gustavo Bebiano, que durante a campanha eleitoral, por duas vezes, o capitão Bolsonaro chegou para mim, de mano, pessoalmente, apontou para o Gustavo Bebiano e disse para mim, eu só cheguei até aqui por causa dessa pessoa ali. Eu nunca conheci, em toda a minha vida, ninguém tão desambicioso quanto o Gustavo Bebiano. Nunca pediu para ser ministro, não queria nada. Ele ajudou porque acreditava naquele projeto. Ele foi atirado pela nuca, sofreu barbaridade, sofre até hoje, sem merecer absolutamente nenhuma das críticas, nenhuma das ofensas. Então, tudo que a senhora está falando, deputada, eu concordo, mas, infelizmente, eu não poderia dar nenhum depoimento aqui que não fosse a verdade. Eu não conheço os fatos que suscitaram a criação dessa CPI, eu não participei dessa coisa. Então, a minha preocupação, eu tenho quatro filhos, um neto por vir, então, eu tenho a mesma preocupação da senhora, de vossa excelência, em relação ao futuro do Brasil. E, como lhe disse há pouco, já fui vítima e continuo sendo vítima. A única coisa que, diferença aqui em relação a mim, como eu não faço parte do mundo digital, felizmente, eu sou analógico, eu não fico na internet, nem tenho tempo de ficar olhando pessoas que eu não conheço falando mal de mim. Eu não tenho essa curiosidade. Então, eu sofro menos por isso. Mas o senhor sabe da possibilidade de ser, inclusive, robôs? Eu acho que isso... Já me falaram que isso existe, até isso existe. Eu não sei se eu sou atacado por robôs, se tem ali uma pessoa que não gosta de mim, que não me conhece e que me ofende. Mas, enfim, o fato é o seguinte, isso é um mal que precisa ser energicamente tratado para nós acabarmos com isso, darmos um limite nessa coisa. Isso causa mal a adolescente, a pessoas de bem. Enfim, eu concordo com muitas das coisas que a senhora acabou de falar aí no seu discurso. Concedo a palavra ao último orador inscrito na condição de líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, do Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Eu também quero... Há muito tempo. Eu já morei no Rio de Janeiro, tá? Mas foi na clandestinidade, enfrentando a ditadura. Eu imaginava que a V. Exª, por ser carioca, ia interpelar menos aqui o nosso convidado. Com a palavra o deputado Ivan. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, Sra. Relatora, deputada Lídice, Sr. Paulo Marinho. Eu tenho pouco tempo, nem formalmente posso lhe fazer perguntas, porque eu não sou membro, mas eu queria fazer um comentário, dois ou três comentários, e depois fazer um pedido ao presidente. Em primeiro lugar, acho que o Sra. Excelência foi muito sucinto, né? O que eu ouvi aqui classificou o Carlos Bolsonaro como doido. Não é fácil, porque isso aí é uma... É falar que a pessoa está fora da casinha, tem uma pessoa que tem uma influência tão grande dentro do governo, e sobre o presidente. Então, eu, Sra. Excelência, poderia depois comentar se o presidente que ouve tanto um doido, também é doido. É uma pergunta. O senhor falou muito em filho talentoso, né? E os dois filhos mais ativos, tem o senador, que o senhor é suplente também, os dois filhos mais ativos são pessoas muito ativas na produção de fake news. Eles que são os principais responsáveis pela montagem das mentiras em série, e eles comandam um espetáculo que eu vou falar daqui a pouco, que está dentro dos gabinetes, dentro do gabinete da presidência da República. Eles comandam uma tropa, inclusive, de mentiras. Então, o senhor poderia também comentar se o Eduardo Bolsonaro, aquele que era para ser embaixador, mas não foi, também é talentoso. E talentoso para quê? O senhor conheceu ele, certamente. Em terceiro lugar, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, como empresário, como o senhor fez parte do núcleo duro dos empresários que apoiaram o presidente, eu queria colocar o seguinte, o senhor certamente estava presente, foi na sua casa, ali, a festa da vitória, o senhor acha que as fake news do movimento que levou o Bolsonaro ao poder, e agora continuam atacando, mentindo, provocando ódio e intolerância na sociedade, inclusive sobre os membros que foram do governo, ou amigos do governo, etc., eles não se produziram antes, durante a campanha? Será que foi só depois da campanha? E se a senhoria poderia me informar quais são os empresários que também frequentavam a sua casa? E o senhor tem conhecimento de empresários que impulsionaram as redes sociais ilegalmente. E o senhor conhece o senhor Luciano Hang, pessoalmente. Então, se a Excelência pudesse tocar nessa questão, agradeceria bastante que outros empresários participaram, se o senhor Luciano Hang é o senhor conhecido, e se há impulsionadores. O senhor Tércio Arnô Tomás, o senhor conhece, porque já me colocaram aqui no balanço que o senhor conhece, e parece que o senhor não conhece o senhor Felipe Martins, José Matheus Salles e outro Matheus. Mas o senhor Tércio Arnô, segundo o requerimento de informações que nós mandamos à presidência, ele responde como assessor especial da presidência da República. Esse trio aqui, o quarteto, parada dura, são acusados, inclusive, pela deputada Joyce, pela deputada Alexandre Frota, fizeram pessoalmente aqui, dizer que dali sai a central das fake news. E aí eu quero finalizar, presidente, colocando o seguinte, eu conversei com a deputada Alice da Mata, eu dei entrada naquele dia mesmo que eu recebi esse requerimento de informações, fino do gabinete da presidência, e eles me forneceram, o senhor Felipe Garcia Martins, e está de posse do computador registrado no seguinte patrimônio, 197.680. Eles responderam isso. O senhor José Marteus Salles Gomes, no 197.588. E o senhor Tércio Arnô Tomás, 197.000, o número do patrimônio da posse que ele tem no computador, 197.656. Eles também usam um celular, que é adaptado ou adequado a emitir notícias, etc. O que eu pediria é o seguinte, eu entrei com requerimento para a busca e apreensão desses aparelhos, baseado no depoimento da deputada Joyce Hasselman, aqui nessa casa, que tem informação segura que eles estão apagando as informações, presidente. Eles estão apagando as informações. Só que nos informam que é possível resgatar todas as informações pelos meios tecnológicos e tecnologia de informação existentes. Então, eu pediria que, Vossa Excelência, também a pedido da relatora e quem mais, que os deputados quiserem assinar, colocasse em votação na próxima reunião da CPI esse requerimento de busca e apreensão dentro do Palácio do Planalto desses patrimônios aqui e dos celulares também que são de uso dessas pessoas chamadas, que trabalham no chamado Gabinete do Ódio, dentro da sala, ao lado do presidente da República do Brasil. Então, eu pediria que, Vossa Excelência, pudesse votar em votação na próxima reunião. Obrigado, presidente. Eu, infelizmente, tenho que comunicar à Vossa Excelência que, como o senhor não é membro da CPMI, não pode fazer requerimento. Vossa Excelência, poderia utilizar de outro colega para fazer... Eu peço à relatora e aos deputados que quiserem assinar que estão aqui presentes, deputada Luiziane, deputado Rui Falcão, assinem e eu assino simbolicamente como líder do PSOL. E o deputado David Miranda, que é dessa comissão também, porque ele não estava presente, estava com problema de saúde quando eu entrei com o requerimento. Então, tempo de linha daqui, o deputado Rui Falcão, do Estado de São Paulo. Presidente, informando que é o último orador inscrito e é a começo hora do dia. Na linha dos requerimentos, acho que era bom o senhor saber, a título de informação, A deputada Joyce disse que o Carlos Bolsonaro tentou montar um abim paralela para investigar e grampear pessoas. Deu a entender também que ele despacha no Palácio o que é crime de usurpação de função, que ele não é funcionário público, tampouco da presidência. ela acha que talvez o presidente não saiba desses fatos. Então, nós pedimos que todo o relato dela seja comunicado ao presidente da República para que ele se manifeste. Pedimos também ao general Heleno, que é o chefe do GSI, se ele tem conhecimento dessa tentativa de um abim paralela e se é verdade que o presidente da abim teria sido indicado pelo Carlos Bolsonaro também, foi outra afirmação dela. Esse gabinete do ódio, a que o deputado Ivan Valente faz menção, também foi confirmada a existência dele pela deputada Joyce Hasselman e várias reportagens na mídia falam desse chamado gabinete do ódio também. Para concluir, senhor presidente, duas coisas. Uma é uma pergunta à presidência. Nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal acesso ao inquérito que corre lá, sob a presidência do ministro Alexandre Moraes. Parece que a resposta é que eles não podem dar acesso a esse inquérito, porque há diligências em adamento que são sigilosas. Então, eu pediria que a gente reiterasse aquele pedido para concluir das diligências que a gente pudesse ter acesso, porque elas são fundamentais para os trabalhos dessa CPMI. por fim, eu noto aqui a ausência hoje do deputado Marcos Feliciano. É uma presença constante aqui, inclusive, tem por hábito se inscrever no final para me provocar. Inclusive, não é do meu estilo, o senhor sabe disso, sou uma pessoa muito ponderada, mas eu não admito ser chamado de ladrão. então disse a ele que ladrão é ele, que ele é um desqualificado e não adianta vir me pedir desculpas no privado depois. Eu esperava que ele estivesse aqui hoje, mas pelo que eu vi na mídia, parece que ele está encontrando algumas dificuldades. Eu não pude confirmar, então faço aqui com as ressalvas de que li nos jornais de que ele teria sido expulso do Podemos, que é o partido daquilo que ele era filiado, sob a acusação de ter feito um tratamento dentário de R$ 157 mil. Sabe que é direito dos parlamentares terem recebido de volta tratamento médico dentário, mas realmente eu indaguei para o meu dentista o que seria um tratamento de R$ 157 mil. Os senhores riem, mas é dinheiro público isso aí. Ele falou, olha, nem que tivesse importado todos os dentes da Alemanha, que é considerado o top dos implantes, e com o Fábio Bibancos, esses dentistas aí que nem são chamados de dentista, mas que não chegaria a se... Mas essa é uma acusação, precisa ser comprovada, uma acusação de lavagem de dinheiro e uma que eu reputo da pior espécie, que é assédio sexual. Mais de um assédio sexual. Isso teria levado a ele ser expulso do Podemos. Como ele não está aqui, só menciono como notícia da imprensa, mas que ele vem aqui a CPI para novamente chamar os deputados do PT de ladrão, sem provas, para que a gente possa questionar se essas notícias são verazes ou não. deputado Rui, usando a mesma, mesmo modus operandi de outra reunião, gostaria que a V. Exª fizesse essas críticas com a presença do deputado, porque na ausência não fica bem a pessoa acusar um colega. que ele falou de mim na minha ausência na sessão passada. Eu... O empresário Marinho vai se pronunciar. Obrigado. Então, encerrando os trabalhos dos nossos parlamentares que serão perguntas, eu passo a palavra aqui para as suas considerações finais ao nosso convidado, depois da nossa relatura, o deputado Paulo Marinho. A deputada, pela convocação, porque a sua convocação me propiciou essa oportunidade de esclarecer algumas coisas que eram importantes para mim e que pairavam ainda com dúvidas. Então, enfim, quero agradecer à deputada Lidice pela forma cordial como me recebeu aqui, ao presidente senador Ângelo, também e agradecer a todos, enfim, que estiveram presentes aqui hoje. Obrigado. Concedo a palavra para as suas considerações à nossa relatora, deputada Lidice da Mata. Senhor presidente, direto o assunto para não tomar mais o nosso tempo, já que começou a sessão e eu geralmente sistematizo algumas das coisas que a gente discute nessa sessão. E a primeira delas que eu quero chamar a atenção é da tentativa permanente de um grupo de deputados que eu não posso caracterizar de que partido é, porque já não são do PSL, são da base do governo do presidente, de tentar desqualificar essa CPMI de duas formas. Uma, insistindo na criação de um slogan de que se trata de uma CPI para censurar as redes sociais. Esse foi o primeiro movimento. Estou evitando a palavra narrativa que se tornou uma moda sociológica na política brasileira desse momento, tão repetida aqui pela deputada desse grupamento. Nesta sessão de hoje, eu quero registrar algumas coisas. Quando a gente pergunta, nem sempre está numa pergunta direta sobre a fake news diretamente, mas num contexto político que leva à caracterização da existência do fato e daquele objeto da nossa investigação, que é também o financiamento, a distribuição e as perguntas por mim conduzidas vieram nessa direção. Essas pessoas estão insistindo em dois tipos de estratégia. Uma, volto a dizer, é tentar dizer que a CPMI não visa a investigação de fake news. Tanto visa que esses deputados desde o início têm se colocado de forma permanente contra a existência dessa CPMI, certamente porque não querem que nós possamos descobrir ou dar o caminho de como isso acontece no Brasil e talvez uma parte dessas pessoas ou gente muito próxima a elas possa estar envolvida nisso, envolvidos nisso. A segunda é a tentativa de criar um clima, deputado Rui, de agressão entre os deputados que estão nesta comissão, com acusações bombásticas, xingamentos que tiram a audiência das pessoas sobre essa comissão. Um comportamento realmente de gangue, de milícia, como aqui já foi registrado por outras pessoas. Eu não tenho esse comportamento, não é da minha formação, eu já sou um pouco mais antiga na política, mais experiente, e não me fiz na política xingando ninguém. Tenho mais de 30 anos de vida pública, xingando, atacando, acabando com reputação, e não é isso. E agora, eu fui surpreendida por uma foto e um questionamento de eu ter participado de uma reunião na semana passada, onde participaram diversos parlamentares, jornalistas, influenciadores de mídia, youtubers, que têm o nome de redes cordiais, que busca exatamente debater o ambiente nefasto das redes sociais, que tanto tem trazido prejuízos à democracia em nosso país e à vida, na sociedade. E mesmo tendo se divulgado os principais influenciadores que estavam colocados, não me neguei a ir, principalmente porque também não costumo deixar de ir em um lugar porque tem alguém que eu não goste. E quero dizer que foi uma experiência muito positiva. Esse senhor a que a moça se referiu e que eu nunca tinha visto antes se apresentou publicamente lá, o Luciano Ayam, e se disse arrependido de ter participado de ações na rede consideradas agressivas às pessoas e se autodeclarou como hoje uma pessoa que se afasta do movimento de extrema direita para virar uma pessoa do centro. Eu pouco me importa qual é a posição ideológica dele, não tenho nenhuma relação com isso. Tenho relação, sim, com a obrigação que sinto de, também como parte dessa CPMI, de criar um novo ambiente na política brasileira e nas redes sociais que são parte hoje dessa política de civilidade, de respeito, de cordialidade entre as pessoas que vivem e devem viver aqui representados tendo o voto do povo brasileiro para, em respeito a esse povo, defender da maneira que mais consideram que seja bom, da melhor maneira possível, as suas convicções. Nesta sessão de hoje, por exemplo, eu creio que duas coisas foram registradas e que são importantes. Primeiro, a afirmação aqui, e não tem nada de mais, de que o senhor Queiroz esteve nesta casa mais de uma vez e que ele era um acompanhante permanente do senador Flávio Bolsonaro. É uma questão que paralela à discussão da CPMI, mas que se transformou num episódio de investigação na política brasileira e que é importante que foi aqui reafirmado hoje. A outra questão que foi esclarecida devidamente é qual a relação da casa do senhor Paulo Marinho com a campanha. ele próprio disse, ele fez questão de fazer um contrato, na minha opinião um contrato muito generoso, porque eu fui candidata à governadora em 2014 e me lembro dos preços de uma casa onde se organizava a comunicação e toda a área, inclusive, em geral, as pessoas almoçavam na própria casa e gostaria de ter tido um preço tão simplório, tão pequeno. O Rio é mais barato. pequeno em relação a uma candidatura, mas entendi como um gesto de vossa senhoria de contribuição à campanha, fazendo de colaboração à campanha. Isso é um conhecimento. Claro que não era um mercado. Esse aluguel não foi pela casa, o aluguel foi por dois cômodos da casa. Sim, entendi. Entendi. Ainda assim, geralmente, o espaço, às vezes, até uma garagem de uma casa em que se aluga para se colocar toda essa parafernália que caracteriza a comunicação, mas entendi que o senhor fez por um preço módico em função de ser um apoiador e que tem a sua... está na prestação de contas do presidente, na prestação de contas do partido. Já foi confirmado isso. também queria dar o meu apoiamento ao requerimento apresentado pelo deputado Ivan Valente, embora ele não seja o número dos IPs, seja o número dos aparelhos e que provavelmente devem... Nem sempre as fake news são fabricadas em aparelhos institucionais, mas ainda assim acho que é uma boa medida que nós possamos tomar em relação a isso. Finalmente, presidente, dizer que eu, para o bom funcionamento dessa comissão, a minha expectativa, nós temos amanhã a última sessão e creio que nós avançamos muito aqui ouvindo especialistas, ouvindo pessoas da área jurídica, pessoas da área de tecnologia e de informação e agora começamos a ouvir pessoas na área da política e isso tem incomodado muita gente, porque, apesar de toda a roupa suja lavada aqui no final daquela sessão, o depoimento da deputada Joyce Halseman contribuiu, sem dúvida nenhuma, para o trabalho de investigação dessa CPMI. Mas dizer que nós temos já aprovado e com a expectativa logo no início de fevereiro de poder ouvirmos aqui o doutor Drauzio Varela, aliás, a Rede Globo está anunciando amanhã fazer uma grande matéria sobre as notícias falsas, a desinformação, como atinge a área da saúde, extremamente importante para acender na cidadania, na sociedade brasileira, digamos assim, a luz vermelha, a atenção sobre a necessidade de combater esse tipo de prática. E, além disso, eu queria também dizer, senhor presidente, que naquela sessão da semana passada, a deputada Joyce apresentou um vídeo, um vídeo onde apresenta, onde saem três pessoas, três homens armados, apresentando armas e com uma simulação de um sequestro do ministro Gilmar Mendes, que era um boneco, e, logo após, um atentado à sua vida. Obviamente, isso não é uma caracterização de Face News, isso é uma caracterização de um vídeo que busca ameaçar, criar temor às pessoas ou, especialmente, àquela autoridade. Eu quero dizer à Vossa Excelência que acho que nós devemos ter a iniciativa de apresentar esse vídeo, que hoje faz parte da... foi entregue à CPMI, ao relator do processo que investiga esse tipo de ataque ao Supremo Tribunal, o ministro Alexandre Moraes, e também ao ministro Gilmar Mendes, porque acho que este vídeo é, sim, merecedor de uma investigação. Quem são essas pessoas? Por que que elas estão armadas? Onde obtiveram aquelas armas? Por que fazem um vídeo ameaçando a vida de um membro do Supremo Tribunal do Brasil? Na minha opinião, nós não podemos, volto a dizer, normalizar essas ações que parecem ser brincadeiras, mas não são brincadeiras nem de mau gosto. Elas visam, efetivamente, criar um clima de caos, um clima de país sem lei, um clima em que pode-se tudo, principalmente na agressão, na atemorização, na ameaça a qualquer pessoa, qualquer autoridade, qualquer pessoa sem... destituída autoridade formal, mas também a qualquer pessoa que tenha mandato ou que tenha uma autoridade efetiva, como os membros do Supremo Tribunal Federal. Tanto eu creio que essa CPI está cumprindo a sua função. Também quero registrar que há quatro sessões tem sempre um deputado escalado para tentar descredenciar a relatoria desta CPI. Não se preocupe que eu não tenho o menor abalo com esse tipo de manifestação. Portanto, prosseguimos na luta. Eu agradeço a presença do nosso convidado, Paulo Marinho. Foi um depoimento de grande valia. Teve coragem de fazer o seu juramento que não havia nem essa necessidade, mas ele teve essa delicadeza, mostrou coragem. Agradecer ao advogado Marlan Marinho, que é presente, que praticamente não precisou atuar hoje em nada, de nada, não é importante. Aos seus filhos, André e Daniel, ao Cristiano, ao ex-ministro Gustavo Bebiano, presente, à imprensa também que se fez presente, aos assessores, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a realizar-se amanhã, às 13 horas, para ouvirmos os seguintes convidados. Leonel Azevedo de Aguiar, diretor do Departamento de Comunicação Social da Pontífice Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro, Requerimento 22, convocando o senhor Diogo Raiz Rodrigues Moreira, doutor em Direito Constitucional da PUC São Paulo, Requerimento 46, convidando o Rafael de Almeida Evangelista, representante da LabJó, da Universidade de Campinas, Unicamp. Os requerimentos são de autoria da deputada Líder Amada. Declaro encerrada a presente reunião. Vamos com Deus e que Ele nos conceda discernimento e sabedoria para protegermos as famílias brasileiras deste monstro chamado fake news. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.